Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. E se você ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado hoje é muito especial, né não? Muito. Ele é social media com 10 anos de mercado, especialista em criação de conteúdo e estratégia para alavancar negócios digitais. E atualmente, mais de 10 mil pessoas fazem parte da elite estrategista que ele criou. Quem é ele, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Walter Azevedo, social media de elite, gente. Fala, elite! É isso aí, aquele bordão tradicional. Gente, é um honra estar aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo convite. É isso. Tomara que o nosso papo seja bem interessante. Será? Vai ser, com certeza. Cara, 10 anos de mercado, 10 mil alunos impactados. Você se imaginava chegando onde você chegou e já aproveita. Conta para a gente um pouco da sua trajetória até você conhecer o marketing digital e até você chegar hoje aqui, no presente momento. Perfeito. Cara, eu vou te ser muito sincero que eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei. Na minha visão, muito limitada de quem veio da onde eu vim, eu imaginava só que se eu ganhasse 3 mil reais por mês, para mim já ia ser suficiente. Então, muito dificilmente eu imaginaria um dia que, por exemplo, eu teria um faturamento de milhões de reais. Que eu teria faturado, ganhado, gerado milhões de reais para o meu bolso. Isso era um sonho muito longínquo. Minha trajetória com o marketing digital, ela aconteceu bem, de uma forma interessante. Eu tinha muito interesse por desenho quando eu estava ali no ensino médio e tudo mais. E dali eu fui trabalhar em uma clínica, né? Uma rede de clínicas de Brasília. Daí, nessa rede de clínicas, eu trabalhava lá como atendente de recepção. Fui, né? Passando ali em vestibulares. Comecei a fazer uma faculdade. E eu tinha muita vontade de fazer alguma faculdade que fosse envolvida com design, criatividade, alguma coisa nesse sentido. Daí, fui lá e coloquei, né? As duas possibilidades lá de publicidade para a primeira chamada e marketing para a segunda chamada. Não passei para a primeira chamada, passei para a segunda. Então, estudei primeiro marketing. E aí, fiz um curso de marketing e propaganda, só que ainda não foi aquilo que me encantava, sabe? Mas foi o suficiente para dentro dessa empresa que eu trabalhava, eu passar num processo seletivo para trabalhar na área de marketing. Então, fizeram um processo seletivo interno dentro da marca e eu acabei passando para trabalhar na área de marketing e me tornei ali o assistente de comunicação e marketing da empresa. Dentro desse... Trabalhando nessa empresa, o que aconteceu? O dono queria muito resultado e ele me cobrava muito resultado. E eu tentava mostrar resultado para ele com coisas que eram feitas, por exemplo. Eu colocava um outdoor, qualquer coisa e ele dizia, resultado para a minha agenda lotada. E eu ficava, velho, como é que eu vou lotar uma agenda? Como é que eu vou lotar uma agenda? Como é que eu vou lotar uma agenda? E nisso o Google já existia. Então, eu fui para o Google perguntar como lotar uma agenda. E ali eu comecei a ter contato com o marketing digital. Descobri o que era marketing digital, descobri o que eram anúncios online. Na época, eu tinha anúncios só no Google, se não me engano, e no Facebook. Mas mais tradicionalmente, anúncios serem feitos no Google, principalmente encontrar empresas, essas coisas. E aí, fui estudar, né? Fiz um curso com a galera do Jovem Nerd de Google Ads. Muito louco. O primeiro curso que eu fiz na minha vida foi com a galera do Jovem Nerd. Eu acho isso muito legal porque eu já acompanhava, enfim, canal, podcast deles. E encontrar que eles tinham um curso disso me chamou muita atenção. Daí eu entrei, fiz o curso com eles, e aí foi quando eu realmente tive um contato com o marketing digital para falar. O marketing digital gera resultado. E ali, eu tenho até uma história bem interessante com isso. Comecei a fazer alguns anúncios, a empresa tinha só Ura Telefônica. E aí, nos primeiros anúncios, a Ura Telefônica congestionou. E aí, caralho, você fez uma merda, você causou o maior problema, a Ura está congestionada. Estamos perdendo paciente. Fui atrás de solução novamente. Eu sempre falo, velho, me dá cinco minutos. Se tu me der cinco minutos, eu encontro a solução. Você só precisa me dar cinco minutos para eu tentar entender mais ou menos como é que funcionam as coisas para eu ir lá e executar. Daí, fui para a internet pesquisar e encontrei uma extensão de WordPress na época. Acho que era o WordPress que o pessoal do TI fazia o site. Mandei para eles e falei, velho, existe uma forma de ter um chat online dentro do site. E aí, a galera, pô, como que é isso? Implementaram o chat online. Cara, quando colocamos o chat online, aí sim o resultado veio muito, velho. Porque, tipo, eu gastava muito pouco. Era, tipo, cem reais no mês com anúncios e enchia muitas agendas. Meu Deus, sim. Porque era muito barato. Tu conseguiu provar para o cara. Isso, aí começou a ter gente. Por quê? Porque as pessoas pesquisavam, assim, Dentista Brasília. Estava lá no topo. E poucas empresas tinham uma visão de anúncio, né? Ranqueamento. É, só que o Google já era o que o chat GPT é agora. Sacou? Tipo, virou uma febre. E aí, era uma febre. Todo mundo sabia usar, todo mundo sabia usar, todo mundo usava, pesquisava. Era tudo orgânico. E aí, começou anúncios. Ninguém sabia usar anúncios. Até as empresas entenderem isso, eu fui um dos primeiros a estar lá. Por isso que a gente conseguiu ter um sucesso muito grande. Daí, as agendas começaram a lotar muito. Começou a ter muito resultado. Começou a dar muito certo. Aí, todo mundo, velho, caralho, tu é o mago do marketing. Sacou? E aí, isso me trouxe para um ambiente muito confortável. Mas aí, eu dei um passo a mais. Que foi quando eu decidi empreender, realmente, né? Sair da CLT. Porque, de fato, o que eu ganhava não era suficiente. Imagina tu ser um, sei lá, assistente de comunicação e marketing de uma empresa. Fazem muitos anos isso. Mais você ganhar, tipo, R$1.800, mais benefícios ali, tipo, ticket de alimentação, passagem, essas coisas. Totalizando, sei lá, R$2.200. E aí, eu olhava para aquilo e falava, cara, isso não é para mim. Eu posso muito mais. Eu pensava que podia muito mais. E eu ficava sempre alimentando isso em mim. Daí, eu comecei a realmente pensar em outras formas de trabalhar. Já tinha me formado. E aí, eu recebi o convite para participar, para entrar para uma agência, né? De comunicação. Lá em Brasília. E aí, eu cheguei nessa agência de comunicação em Brasília. Topei, né? O convite e fui para trabalhar lá. Mas, antes, cheguei no dono da empresa, né? Da empresa de saúde que eu estava trabalhando. Falei assim, cara, seguinte. Eu fui convidado para trabalhar em outro lugar. E eu estou vindo aqui para poder te pedir um aumento. Para cobrir a proposta que eles me fizeram. Daí, ele virou para mim só e falou algo mais ou menos assim. Você tem que agradecer que você tem emprego. A gente está no meio de uma crise. Falei, então, beleza. Eu vou topar o trabalho. E saí. Aí, foi quando eu saí, de fato. Fui para uma agência de comunicação. Chegou lá e não durou dois meses. Foi um dos maiores arrependimentos que eu tive na minha vida. Meu Deus. Mas, o que que houve lá? Ela me dispensou. A mulher, eu acho que ela... Ela estava em um momento de lançamento de um documentário. Que tinha uma certa verba do governo. Aconteceu algum problema. Ela virou e falou, ó. Não vai dar para a gente continuar. Do nada. Depois que eu tinha perdido... Depois que eu tinha perdido... Sei lá. Tipo, perdido o emprego. Perdido a possibilidade. Um monte de coisa. Não tinha mais como voltar. Isso aconteceu. Daí, eu peguei e falei bem assim. Velho. E agora? O que que eu faço? Aí sim, eu já entendia de rede social. Já entendi de marketing digital. Foi quando eu comecei a trilhar o meu próprio caminho. Daí, comecei a atender principalmente startups. Porque isso é uma coisa muito interessante. Na minha jornada, em um determinado momento, as startups eram os principais clientes de marketing digital. Por conta do embalde marketing. Sim. Entendeu? A disseminação do embalde marketing fez com que as startups tivessem muitas possibilidades de vendas digitais. Daí, muitas startups começaram a me procurar. Nisso que muitas startups começaram a me procurar. E aí, eu fui começando a entender. Velho. Caraca, dá para eu trabalhar para startups? Para três? Ao mesmo tempo? Caraca, que loucura. E aí, começou aquela veinha, sabe? Do empreendedorismo piscar em mim. Primeiro, por ser um ambiente muito empreendedor. De jovens disruptivos. Que conseguiam, sei lá, empreender de formas diferentes. Em mercados diferentes. De jeitos diferentes. E aí, eu fui trabalhar para uma startup muito interessante. Que era como se fosse um Airbnb. Só que de espaços compartilhados para trabalho. Sacou? Tipo, como se fosse um... Coworking. Online. Legal. E aí, aquilo ali fez com que eu vesse... Conhecesse um pouco da economia mesh. Conhecesse um pouco do que era a liberdade geográfica. Liberdade financeira. Liberdade de tempo. Aí, eu comecei a me apaixonar muito por isso. E aí, fui atendendo várias startups. Comecei a ganhar dinheiro. Fui expandindo para outros clientes. E aí, cheguei onde eu estou aqui agora. E aí, tem muito mais história para a gente conversar. Olha, inclusive, eu queria saber... De que forma você entrou no mercado de social? Aham. Esse já foi o início de social media para você? Mesmo não sabendo ou não tendo esse nome na época? Não tinha esse nome na época. Como que aconteceu? Tudo era embalde marketing. Ninguém conhecia social media. Ninguém conhecia gestor de tráfego. Aproveita e explica para a galera que nunca ouviu falar esse termo. O que é embalde marketing? Exatamente. Embalde marketing é diferente do outbound marketing. É uma estratégia onde você cria conteúdos e atrai. É um marketing de atração. Você atrai pessoas para que elas comprem, se relacionem e comprem de você. Já o outbound é diferente. Já é uma mídia onde você vai mais atrás do cliente, né? Onde você, sei lá, enfim... Ativamente vai atrás dele. Ativamente vai atrás dele. E aí, como tudo era conhecido como embalde marketing, era tudo para atrair. Então, você usava o Google, SEO no Google para atrair. Você usava conteúdos na internet para atrair. E isso foi se profissionalizando. Por exemplo, você mesmo fazia seus anúncios. Você entrava lá nos cursos gratuitos que o Google tinha. Central de ajuda, você entendia como funcionava o Google. E você começava a fazer anúncios, certo? Dali, a mesma coisa acontecia com as redes sociais. Eles tinham uma plataforma chamada Facebook Blueprint. Que era exatamente cursos para você entender como é que trabalhava com as redes sociais. E ali você começava a entender para trabalhar com embalde marketing. Na verdade, não era que você queria ser social media. Na verdade, é porque você estava fazendo embalde. E ali começou a se profissionalizar. Porque aí eu comecei a ter contato com isso. Comecei a pesquisar muito em blogs da gringa. Porque eu tinha um blog de comunicação na época. E aí eu criava conteúdo para esse blog. E a hype era. Pô, eu preciso encontrar o furo. Porque se eu encontro o furo, eu solto primeiro que todo mundo. Postando primeiro que todo mundo, eu vou viralizar. Então, eu já viralizava antes. Tinha páginas no Facebook. Eu viralizava muito conteúdo no Facebook. O Facebook tinha um potencial viral muito bizarro, velho. Por conta dos compartilhamentos. Hoje, a gente acompanha muito viralização através de reprodução. Antes, a gente tinha viralização através de compartilhamentos. As pessoas tinham que compartilhar, curtir, comentar. Realmente, antes as métricas principais das redes sociais eram isso. Não era tanto a retenção. Então, o Facebook pegou. Enfim, aprendi a jogar o jogo do Facebook. E aí comecei a ser procurado por essas empresas para poder atrair mais clientes. Nessa que eu tinha essa página de blog por esporte, eu ficava pesquisando muita coisa em blog da gringa. Daí eu descobri o termo social media manager. Que era para a pessoa que trabalhava com social media. E o estrategista de social media. Daí, eu fui para o LinkedIn dar uma busca, pesquisar um pouco. E aí eu comecei a entender que aquilo era uma profissão, velho. Tipo, mano, isso é uma profissão. Lá nos Estados Unidos, as pessoas trabalham em criar conteúdo. Hoje, eu acredito que o nosso mercado de social media, porque eu acompanho muita coisa lá, é muito mais evoluído do que eles. Sério? Legal ouvir isso. Em que sentido? Em relação a conteúdo, a criação de conteúdo, a conexão com as pessoas. Aqui, nós somos muito mais evoluídos, tratando-se de marketing de conteúdo. Lá, eles não têm tanto marketing de conteúdo, sabe? Tipo, eles têm marketing de conteúdo, a forma deles criarem conteúdo, mas esses conteúdos não são conteúdos que criam conexão e geram desejo, como nós fazemos aqui no Brasil. Exemplo, se a Carol quiser vender qualquer tipo de coisa hoje, ela consegue sentar, estudar um determinado tema e ter estratégias de conteúdo que você cria, enfim, de forma estratégica, um vídeo no Reels. Tem como você fazer um vídeo no Reels de forma estratégica, que prende a atenção das pessoas, gera retenção e automaticamente você consegue viralizar e alcançar mais gente, certo? Lá nos Estados Unidos, a galera cria muito no freestyle. Então, você vai ver muitos, até players que ensinam social media, simplesmente pegam um celular aqui, abrem a câmera e começam a falar alguma coisa. E aquela métrica não é tão evoluída, como aqui você vê alguém criar um roteiro criativo para um vídeo de Reels, sacou? Não imaginava isso. Eu também não. Então, aqui é muito mais evoluído. Por exemplo, você vai ver... Será que tem a ver com o comportamento do consumidor? Provavelmente. Provavelmente. Eu acredito muito que tem a ver com o comportamento, porque aqui no Brasil, querendo ou não, nós somos criativos de nascença. A gente gosta muito de piada, a gente gosta muito de brincadeira. A gente gosta de histórias. Se você for analisar os nossos humoristas, por exemplo, são diferentes dos humoristas de lá. Então, a nossa forma de fazer comunicação, mesmo que básica, sem ser uma comunicação de marketing, é uma comunicação social, normal. Você vai ver uma forma de se comunicar diferente. Entende? Então, por exemplo, você vê pessoas hoje pegando um celular. Vou dar bons exemplos aqui. Tem um rapaz no Instagram que eu acompanho muito, que eu gosto muito, que ele faz um comparativo. No tempo do meu pai e no meu tempo. Então, ele pega e fala bem assim. No tempo do meu pai, ele recebia um lote ou uma casa como auxílio do governo. Não precisava pagar nada. No meu tempo, 380 mil um lote. Sacou? No tempo do meu pai, para ser concursado, as pessoas convidavam ele para ser concursado. No meu tempo, 500 pessoas disputando uma vaga. Então, ele faz tipo esses comparativos. E esses vídeos viralizam, pega milhões de visualizações. Onde no mundo você imaginou que uma pessoa com o celular na mão conseguiria ir em casa, fazer um vídeo simples e ter milhões de visualizações? Ah, sei lá. 20 anos atrás, saca? Tipo, não tinha uma visão disso. Tudo era muito TV, muito produzido. Era uma equipe gigantesca para poder produzir qualquer tipo de programa. Não, você vê já pelas tecnologias, os celulares de antigamente, gente. Não tinha nada. Exatamente. Você nunca ia imaginar que você ia conseguir consumir um conteúdo colorido e tudo mais. Exatamente. E de forma fácil, dinâmica que você gera a qualquer momento. Então, eu descobri que isso era uma profissão. Quando eu descobri que isso era uma profissão, eu falei, putz, você é isso? E aí comecei a navegar nos fóruns de internet, comecei a viajar ali, conhecer pessoas, me conectar com pessoas, conheci grandes players do digital quando eles eram absolutamente, tipo, hoje são muita coisa, mas antes eram quase nada. Entende? Vi muita gente crescer muito mais do que eu também. Eu demorei para poder acordar para o sentido de infoproduto, porque eu já trabalhava com digital e isso é uma coisa interessante. Imagina só você sustentar a sua família há 10 anos com a internet, mas você só tem um infoproduto há dois. Tu entende? Sim. Loucura isso, hein? Loucura. Então, eu antes fazia, trabalhava com internet, criando conteúdo para empresas, atendendo, prestando serviço. Então, ganhei muito dinheiro prestando serviço. Que isso é realmente uma força que nós temos, tá? Agora, imagina só uma pessoa demorar esse tanto de tempo para abrir os olhos para infoproduto. Porque eu era uma daquelas pessoas que era preconceituosa com infoproduto. Eu achava que, pô, até... Já que pode falar, peço até perdão público para o Érico Rocha. Velho, tipo, eu achava ele o cara mais charlatão da face da terra. E não é, sacou? Só fui descobrir depois. Engraçado que outros produtores vieram e falam, né? Já falaram isso. Que na história deles, que eles também pensavam da mesma forma. Eu, para mim, era muito simples. Prestar serviço dá muito dinheiro. Então, eu vou lá e vou prestar serviço. Porque eu descobri um poder de escala dentro do digital sem lançar infoproduto. Como? Se você cria, monta uma equipe e você monta um padrão de atendimento, por exemplo, de social media, enfim, você monta um padrão de atendimento para nichos específicos, você consegue atender muitos clientes trabalhando de uma forma ok. Não vou dizer que trabalha pouco, porque todo mundo trabalha muito, certo? Mas você consegue fazer altos faturamentos. Há sentido de faturar, sei lá, 120 mil. Com uma empresa digital, quando a gente fala assim, pô, 120 mil mês, existem pessoas com infoproduto que vendem milhões e milhões e milhões. Beleza, tudo bem. Mas agora imagina, você tem uma empresa, você não tem coragem de dar cara, você não tem coragem de, sei lá, gravar vídeo, você não quer ser experte. E aí você monta uma empresa de prestação de serviços digitais. Gestão de tráfego, social media, design, vídeo. E ali, você começa a fechar clientes cobrando um valor ali em torno de 3, 500 a 5 mil reais. Se você fecha 5 mil reais, por exemplo, você fecha 10 clientes, quanto que você está faturando? Entende? 50K. Exatamente. Quando você chega em 50 mil reais, agora compara com o trabalho que você vai ter com uma pessoa que compra uma loja, que aluga uma loja num shopping center. E aí ela vai lá e compra um monte de estoque, ela coloca dentro daquela empresa, para ela ter uma margem de lucro boa, como o digital tem, e faturar, sei lá, 50 mil mês, mano, é anos de empresa. E isso você consegue fazer com uma empresa de prestação de serviço digital em meses. Então, para quem está assistindo a gente, um dos conselhos que eu deixo assim, muito forte, beleza, é muito legal você ser um infoprodutor e faturar milhões, mas você precisa primeiro desenvolver uma habilidade mestra. E você só consegue desenvolver uma habilidade mestra se você prestar serviço. Perfeito. Vamos puxar. Pedro Sobral, prestou serviço de gestão de tráfego, habilidade mestra, gestor de tráfego, agora é um puta do infoprodutor. Referência no mercado. Tiago Finch, primeiro foi fazer os PLRs dele, depois que fez muito aquilo, desenvolveu a habilidade mestra, e o que ele fez agora? Ele é um mestre do PLR e vende PLR. Sacou? Kaique, mesma coisa. Se você for puxar as pessoas, eles desenvolveram uma habilidade mestra primeiro. E me coloco nisso, primeiro eu desenvolvi uma habilidade mestra, virei social media, atendi como social media, desenvolvi trabalhos como social media, e aí lancei infoproduto e agora estou escalando. Então, o que a maioria das pessoas pensam é, tem a possibilidade de fazer um infoproduto? Vou meter a cara e ensinar a profissão. Só que talvez esse seja o maior vacilo de quem quer lançar qualquer tipo de infoproduto, porque você não precisa lançar, você não precisa ensinar, sei lá, formar uma pessoa a uma profissão específica. Você pode encontrar uma dor, sei lá, dos empreendedores que não tem tempo de fazer design para post na rede social e eles compram um pacote de Canva editável que ele pode editar de forma fácil e postar. Isso é um infoproduto. Mega escalável, dependendo dos casos, se você fizer personalizado para nichos, sacou? Então, essas ideias para quem é prestador de serviço e quer lançar infoproduto, elas pouco são disseminadas. Muita gente quer lançar infoproduto para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Só que existem infoprodutos que não ensinam, são infoprodutos úteis, ferramentas para o dia a dia, sei lá, uma planilha, sacou? Coisas assim que as pessoas às vezes esquecem. Ah não, mas eu vejo o Pedro Sobral que fatura milhões, vejo o Valter que fatura milhões. Velho, não busca. ser igual a uma pessoa que está lá na ponta, que já viveu muita jornada na sua frente. Busca o que é uma solução viável para você naquele instante. Para de mirar, sei lá, quem está no fim da jornada, quem está lá muito evoluído e esquece o começo dele, porque todo mundo teve um começo. Então, foca no seu começo. O que seria viável e fácil de você fazer que já existe uma demanda que você pode pegar e vender para essa demanda, para essa galera que tem essa demanda reprimida, você vende para eles e você fatura rápido. O que será que pode? E aí eu puxo uma reflexão. Vou virar para você, sei lá, pensa que você não trabalha nesse mecanismo digital e você deve ter alguma habilidade. Hoje a gente estava conversando, você falou que gosta de, sei lá, pilotar kart, certo? Então, existem pessoas que querem entender um pouco mais sobre o mecanismo de kart. Por que não escrever um e-book de como funciona um carro de kart? Vamos supor que você entenda muito sobre isso. Por que não fazer isso? O que gera informação? Tem gente que quer saber, sacou? Tem gente que quer saber. E ali, talvez você crie um guia prático de como iniciar no kart. Sacou? É informação, não necessariamente uma formação de motorista de kart. É informação organizada, né? Exatamente, informação organizada. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, assim, quando a gente pensa no mercado de social media, de prestação de serviços, no marketing digital, as pessoas atrelam muito a isso, a não escala. O que não escala é a falta de criatividade. Porque se você tiver criatividade para criar um produto bom, legal, que seja uma necessidade de verdade das pessoas e que vai ajudar as pessoas a chegarem em determinado resultado que elas querem, com certeza, esse produto vai escalar. Mesmo que ele seja, sei lá, informação. Eu conheço um rapaz que ele, enfim, ele é bastidor dessa página, então não posso nem falar o nome da página. Mas ele vende, ele é um cara que vende e-books de como as mulheres podem melhorar a sua vida sexual. Certo? Até bizarro isso. É como se fossem e-books, planilha, tipo, documentos. Não é um curso, sabe? E ele fatura milhões. Ele só tem uma página muito bem construída, muito bem alimentada. Ele sabe criar muito bem esse conteúdo para esse tipo de pessoa e ele vende sem aparecer, sacou? Então, ele vende informação organizada. O que ele era? Social Media. Incrível. Tu entende? Fantástico. Aproveitando que a gente está tocando nessa questão de profissões do digital, o que é que exatamente, qual a função de um Social Media? Cara, um Social Media hoje, a principal função dele, e isso daqui eu gosto de levar para o mundo, a principal função de um Social Media é gerar demanda para cliente. O que as pessoas acham que é a função de um Social Media? Corre, faz um post, solta o vídeo no YouTube, sobe a thumb. Tudo isso é um aglomerado de ações que geram demanda. A maioria dos Social Media do Brasil hoje esqueceram que você precisa tirar as pessoas da rede social. É simples assim, você não vende para quem está ali imerso na rede social, você tem que tirar ela dali. Ela está impactada por milhares de outras informações o tempo inteiro. Se essa pessoa ficar ali naquela rede social, ela não vai comprar, porque ela vai ser bombardeada por qualquer outra coisa, vai aparecer uma notificação de live para ela já já, ela vai clicar e ela vai sair do teu possível momento de compra. Então, a dica que eu deixo é Social Media gera demanda. Então, crie mecanismos e estratégias para fazer com que a pessoa saia da rede social e entre em contato com o seu cliente para poder comprar, certo? Então, tendo isso em vista que você cria, gera demanda, você precisa criar estratégias de conteúdo, planejamento, linha editorial, certo? Até mesmo estratégias de distribuição orgânica, muita gente acha que distribuição orgânica é só com Reels, com Feed, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, marketing de influência, tudo isso entra dentro do escopo de um trabalho de um social media com uma empresa. E ali você consegue sugerir coisas que podem ser feitas e que geram demanda. O grande ponto é que criou-se uma profissionalização do social media dentro do mecanismo de infoproduto. Então, por exemplo, se você for trabalhar como social media para um infoprodutor, esse infoprodutor já tem gestor de tráfego, ele já tem designer, ele já tem copy, ele tem muita coisa. Então, você realmente trabalha pontualmente soltando conteúdos, estruturando conteúdos, tendo ideias estratégicas, criativas, realmente, você trabalha ali de forma mais pontual. Só que na maioria das vezes, o social media, ele trabalha com o consultório de odontologia, com a hamburgueria da cidade, com a empresa que vende açaí. Verdade. E aí, essa empresa, ela não tem dinheiro para pagar cinco profissionais. Verdade. É muito melhor que ela pague, sei lá, dois mil e quinhentos para você do que ela pague mil para cinco profissionais, que ela vai gastar cinco. Então, o que ela precisa? Ela precisa de uma entrega menor, tua, de áreas diferentes. Então, por exemplo, ele não vai investir cem mil reais em tráfego como um infoprodutor investe. Ele vai investir em microverba, velho. Ele vai querer investir duzentos reais por semana para uma promoção específica para atrair gente para o açaí dele. Naquela região, no raio ali onde ele está localizado. Então, muita gente se confunde hoje no digital e fala bem assim, putz, eu sou social media, mas eu só faço conteúdo. Ah, eu sou social media, mas eu não faço isso aí não, não mexo com anúncio não. Velho, você tem que ser um canivete suíço. Não seja coringa dentro de uma empresa. Se você for coringa, você é essencial. Se você é essencial, nunca te falta trabalho. Nunca. Pessoas essenciais não ficam sem trabalhar. Profissionais competentes não ficam sem trabalhar. E para você ser competente na minha visão, você tem que entender um pouco de tudo. Imagina só, se você é um social media e não entende de copy. Sacou? Se você não tem nem noção do que é tráfego pago. Se você não tem noção do que é tráfego pago, por exemplo, como é que você vai fazer uma ação junto com o gestor de tráfego de um projeto que você trabalha para aumento de seguidores, por exemplo, que é uma estratégia muito utilizada. Então, eu acredito muito nisso, que você tem que entender um pouco sobre tudo. E aí, falando um pouco mais sobre as funções, tem social media que ainda vai fechar saque e relacionamento, que é respostas. Tem gente que faz mais um trabalho de assistente virtual. Então, tem uma série de coisas que você faz, gestão de tráfego, copy ainda para esse cliente, que são com menores entregas, mas que compensam pelo tempo que você gasta para poder executar um trabalho. Veja bem, imagina que você fecha um contrato com uma empresa de açaí. Ela já tem uma promoção fixa uma vez por semana, sei lá, quinta do açaí do brother. A cada brother que você leva, você ganha 25% de desconto no seu açaí. Então, se você levar quatro brothers, você comeu um açaí de graça. Então, uma promoção normal. O social media, ele vai fazer a arte dessa promoção, ele vai fazer a copy, ele vai soltar, ele vai fazer o impulsionamento dela naquele raio. Um profissional só vai fazer isso. Então, o social media está mais para a estrategista digital do que para uma pessoa que vai ficar sentando fazendo post para Instagram, sabe? Então, é preciso desmistificar um pouco disso no mercado. Que o social media, ele não foi criado e ele não existe só para atender infoprodutor. E vou ser sincero para você, eu falo por ser social media. Atender infoprodutor, inclusive, é um saco. É mesmo? Muito. Por quê? Porque a pessoa, o infoprodutor, ele tem uma pegada de criador de conteúdo. O dono da odontologia, da clínica odontológica? Não. O dono da clínica odontológica, irmão, tu vai postar, tu vai ter uma autonomia bizarra, tu vai fazer o que tu quiser, tu vai dar ideia, ele vai achar tudo muito massa e vida que segue. Quando você atrela a imagem de alguém, uma vírgula se transforma num cometa, irmão. Faz sentido, cara. Sacou? Então, atender infoprodutor é um trabalho muito minucioso. Então, para quem está assistindo a gente, é isso. Então, social media vai atender infoprodutor, não cobra barato não, irmão. O mínimo que uma pessoa pode cobrar para trabalhar com o infoprodutor está de R$3,500 para cima. Porque é muito trabalho. Principalmente quando vai entrar no mercado de lançamento, no momento ali de lançamento, semana de pré-aquecimento, aquecimento, pré-lançamento, aquecimento, lançamento, carrinho aberto, aquela loucura toda. Tem vezes que você vai soltar de cinco a seis posts no dia, pô. Sei lá, um dia de carrinho aberto, os bônus que você vai soltar. Quantos vídeos, imagens, enfim, você vai soltar. Tem alguns infoprodutores, inclusive, que querem, dentro do escopo do contrato de social media, incluir os disparos de WhatsApp para ele. E muitos fecham. Imagina quantas mensagens de WhatsApp você vai disparar. Pensa aí, o último lançamento do Kaique. Nossa. Quantas mensagens de WhatsApp ele disparou no grupo dele. Você está entendendo? Então, é disso que eu estou falando. Então, o mercado de infoprodutor é um mercado muito mais complexo de se trabalhar com social media, tá? É um mercado que você tem que cobrar muito mais caro do que o mercado tradicional. E de, tratando-se de oportunidades, o mercado tradicional, a clínica odontológica, a hamburgueria, tudo. Eu já atendi de tudo quanto é nicho. Tipo, de motel, a funerária, a tudo. Até boate de swing em Brasília, eu atendi. Tem muitas lá na região de Itaguatinga de Brasília, eu já atendi. Pelo menos umas duas que ficam ali. Fazendo tanto anúncio como conteúdo. Então, esse mercado mais tradicional, ele é muito mais rentável e promissor em relação à escala do que o de infoprodutor. Fechou com o infoprodutor? Acabou. Primeiro que ele quer que você seja exclusivo dele. Ele não aceita que você trabalhe, sei lá, pra três, quatro infoprodutores. Eu imagino que é, ele deve imaginar assim, vai dividir energia, não vai colocar tudo aqui. Compartilhar estratégias. Já o dono da odontologia, ele tá bem aí pra você. Ele quer que você poste, você crie os conteúdos, você vai postar, você vai criar os conteúdos, vai estar tudo acontecendo. Traga mais gente. Aí, hoje mesmo, com uma cliente, né, do mercado de odontologia, eu mandei mensagem hoje pra assistente dela, eu falei bem assim, Lara, e aí, tá rolando muitos contatos? Ela falou, pô, tá rolando muito contato sim. Então, o que ela quer ver, é isso. Muita gente entrando em contato pelo WhatsApp, querendo fechar, querendo entrar, então, é isso. O dono da odontologia, ele vai ficar satisfeito com isso. Já o expert, por ele ser uma pessoa, por você estar tratando a imagem dele, o fato de você, sei lá, não estar numa live dele, já é uma coisa que ele sente, o fato de você não contribuir, sei lá, com uma opinião, quando ele dá uma ideia, ele já sente. Então, é meio que um trampo também de lidar um pouco com a pessoa, com o pessoal, né, já empresas não, tem empresas, por exemplo, eu já atendi algumas universidades, eu nunca falei com o dono da universidade, nem sei quem é o dono, eu trabalho diretamente com um assistente de marketing, ele me demanda, sacou? Então, isso é um pouco diferente. E assim, entrando um pouco na... Porque você me explicou aqui que são rotinas diferentes, acaba sendo, né, tanto para prestar serviço para infoprodutor, quanto para negócios locais. Então, como que é a rotina de um social media overall, pensando nas principais atividades? Cara, eu acredito muito que a rotina ideal de um social media, ela precisa primeiro passar por um processo organizacional de cada cliente. Vamos supor, você atende cinco clientes, certo? Atendeu cinco clientes, cada cliente tem uma rotina diferente, porque cada cliente, você fechou um tipo de contrato, os contratos e propostas são personalizados. E cada um também vai precisar de uma estratégia diferente, às vezes você tem um cliente que precisa de um volume de publicação diária de duas, três postagens. Outra, você vai precisar de um que precisa de um volume de três por semana. Então, é diferente a rotina de cada um. Então, o que eu oriento para os meus alunos? Crio um protocolo de social media semanal para cada cliente. Ali, cada dia da semana, tem rotinas específicas para cada cliente. Então, você vai tirar um tempo exclusivo diariamente para, enfim, fazer toda aquela rotina daquele cliente. E assim, fica muito mais fácil de você cumprir com os contratos, porque é muito difícil você ficar lembrando de cabeça o que você tem que fazer de um contrato que você fechou, você colocou no envelope e botou na gaveta. Ainda mais agora que você tem ferramenta de assinatura digital, nem na tua gaveta fica. Fica no teu e-mail e raramente você vai acessar para ver. Então, é melhor que você pegue e crie logo um escopo de organização de entrega semanal e você coloca isso dividido por dias. Então, sei lá, sequências de stories que eu vou fazer, posts que eu vou fazer, tudo isso organizado por dia da semana. Todo domingo, você dá uma revisada. Eu gosto de fazer isso no domingo, isso é opinião minha, pode fazer na segunda, na terça, na quarta, o dia que quiser. Mas eu gosto de fazer tipo no domingo e aí eu dou uma olhada, sabe? Tipo uma olhada ali na parada e falo, cara, na segunda eu podia encaixar isso, na terça eu podia trazer isso. E como são quadros ali que eu consigo mexer, tanto no Notion quanto no Trello, onde eu quiser fazer, eu consigo trocar de lugar as coisas, mudar um roteiro de segunda com o objetivo tal para colocar para a quinta, trocar. Então você consegue dar uma mexida, isso daí é bem flexível. E assim você começa a construir uma rotina que você tem que desenvolver para cada cliente. Ao invés de você ter a sua rotina, só a sua rotina. Tipo, acordei, vou ver isso, vou fazer tal coisa. Não existe isso. O que existe é uma rotina de entrega para cada cliente. Daí tu monta um protocolo, abre o protocolo cliente 1. Fiz ali, analisei a entrega, é isso que eu tenho para fazer hoje. Protocolo 2, analisei ali, fiz as entregas, o que eu tenho para fazer hoje? Aí tu cria um to-do list de coisas que tu tem para desenvolver no dia. Certo? E assim tu vai começando a criar um nível de organização que você vai conseguindo se antecipar. Então agora você não faz mais o que tem que se fazer no dia. Você começa a criar o conteúdo que tem para se criar na semana. Então você não precisa mais fazer a sequência de stories que tem que sair naquele dia. Você pode ir começando a organizar para criar e escrever todas elas do que precisa sair na semana. Então é um pouco diferente, sabe? E isso é muito interessante porque isso dá uma liberdade para o cliente, que é infoprodutor, para o cliente de negócio local. Ele vai ver as estratégias ali, ele vai ver que faz muito sentido, vai trazer retorno para ele, uma sequência de venda de stories mesmo, por exemplo. Vai fazer com que a pessoa clique, agende, entre em contato ou compre algum produto. Já o infoprodutor, ele vai achar isso genial. O infoprodutor, a coisa que ele mais vai gostar, se você é social media, atende o infoprodutor, faça isso amanhã que ele vai ficar louco. Crie uma sequência de stories para ele, baseado em algum conteúdo, lá no site do Instagram dele, que já gerou muito resultado. Sei lá, tu entra no Instagram, vai nos insights, vê algum post que deu muito resultado. Daí, tu cria uma sequência de stories, baseado nisso. Só que segue a seguinte sequência de story. Primeiro story, uma enquete com algum problema e alguma dor para chamar atenção. Isso faz com que a pessoa se prenda e vote nessa enquete. Segundo, uma pergunta estratégica, do tipo, você já passou por isso? Me conta essa história aqui no direct. E aí a pessoa vai responder aquele story, contando a história que ela já passou. Tira um print disso, coloca no próximo story como enquete. Tu já passou por isso também? e deixa ele votar. Depois, você faz algum pitch, alguma ação, alguma coisa para essa pessoa, sei lá, converter um infoproduto, agendar alguma coisa ou acionar lembrete de algum aulão, alguma live, qualquer coisa nesse sentido. Esses stories vão ter um pico de visualização muito legal. Eles vão ter mais views do que o normal, porque agora o algoritmo analisa muito o que individualmente cada story tem de interação. E aí ele começa a distribuir mais, ele te bota na frente na fila, te pula na fila, e aí tu começa a ter mais visualização. Então, se um social media faz isso, o infoprodutor pira, irmão, porque ele vai falar, caraca, é para isso que eu te contratei, é para isso que você está aqui na equipe. Então, ele vai começar a ver resultado além do publicar por dizer, pô, eu estou cumprindo o meu contrato. se um social media hoje, ele publica e ele tem essa sensação de, pô, estou fazendo isso daqui porque estou cumprindo o meu contrato, já está na merda, velho. Porque, de fato, o que um social media precisa entender é que ele tem que entregar a mais do esperado. Se você entregar a mais do esperado, você é essencial. Se você é essencial, velho, você se torna de todas as formas, sabe, uma pessoa que não pode ser dispensada. E se você é uma pessoa que não pode ser dispensada, velho, você está com a faca e o queijo na mão. você tem segurança. Então, é por isso que ser bom é te dar a maior segurança que você pode ter. Ser bom naquilo que você faz é o que mais te dá segurança. Simples assim. Porque se você é bom e tu tem realmente uma segurança, eu chamo muito isso de segurança estratégica, né, para os meus alunos. Se tu tem segurança que aquilo que você faz gera muito resultado, velho, não tem para onde correr. Então, essa sequência boba de stories aqui que eu te falei, só pelo fato dela causar engajamento e interação com as pessoas, isso já faz com que as pessoas, com que o story tenha mais visualização. Assim como se você, sei lá, é social media de um infoprodutor e está sem ideia de conteúdo, velho, pega um story, pega teu celular, tira uma foto, deixa o fundo preto e escreve bem assim, se você estivesse aqui do meu lado hoje, o que gostaria que eu te ensinasse? Faz esse teste. Nice. Mano, só de conteúdo que tu vai ter, é tipo assim, um volume bizarro de ideia. E aí a galera fala bem assim, pô, estou amando o chat GPT que ele me dá um monte de ideia de conteúdo. Pô, tinha várias formas mas há muito tempo, muito fáceis de ter ideias de conteúdo. Pouco exploradas. Pouco exploradas. E de verdade, não é um mecanismo de inteligência artificial que está te entregando e que você ainda tem uma certa insegurança do que aquilo ali pode te trazer de informação real. É pessoa de verdade, a gente é real escrevendo para você e isso tem valor. Sacou? Bom, muito bom, o que tem valor são essas dicas que você deu. Então se você não deixou o like, deixa o like. Por favor, né? E cara, aproveitando que a gente tocou também nesse tópico de serviço, é bem legal a gente tratar disso porque muitas pessoas que começam no digital buscam... Opa! Segurou, segurou. Estou sob controle. Buscam prestar serviço porque é uma forma de você gerar caixa. Então, geralmente, muitas pessoas começam por aí oferecendo serviço de social media, oferecendo serviço de gestão de tráfego e assim por diante. Então nessa parte de prospecção de clientes, qual o seu processo para que essa galera que começou a prestar serviço consigam prospectar clientes e criar ali um banco de dados de pessoas que eles vão oferecer o serviço? Vê bem, Marcelo, uma venda bem feita é uma venda que gera solução para algum problema que o cliente já tem. Então, antes de vender qualquer coisa, antes de tentar fechar qualquer cliente, a primeira coisa que você tem que entender é o que ele tem de problema, qual é a necessidade específica que ele tem. Se ele tem uma necessidade muito específica do tipo, sei lá, o cara posta, 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 os posts dele estão tendo 2, 3 likes, alcance zero, o engajamento piorou, certo? Você identificou um problema, ele tem problema com estratégia de conteúdo, certo? Então, quando você for conversar com ele, você vai chegar e vai falar bem assim, cara, então, eu queria fazer uma consultoria gratuita contigo, real, queria te dar algumas ideias, tentar te dar um direcionamento, porque eu percebi que o seu Instagram está com o engajamento um pouco baixo, está satisfeito com os resultados que está tendo por ali? tem como uma pessoa está satisfeita com, sei lá, posts 2, 3 curtidas, sem nenhum tipo de comentário? Não está satisfeita. E aí, você pega e fala, então, vamos marcar uma call, a gente conversa um pouco, eu vou tentar te dar umas ideias sem custo nenhum. O lance é que, para uma venda acontecer de forma mais natural, ela precisa ser uma venda consultiva. A venda consultiva, de fato, ela é a venda que mais funciona hoje, porque as pessoas, elas odeiam, odeiam que venda para elas. elas amam comprar, mas odeiam que venda para elas. Então, o que isso quer dizer? Quando você traz ela para uma venda consultiva, quando você senta com essa pessoa e você começa a mostrar pontos que ela precisa melhorar e dá o direcionamento e não é ficar sacrificando ela, sabe? Tipo, botando dedo na vida o tempo inteiro, é dando direcionamento real. Sentando aqui, por exemplo, sei lá, tu tem uma empresa de camisetas e você está com dificuldade de fazer as pessoas descobrirem que você está em determinado local. E a gente chega em uma reunião, a gente começa a conversar os dois e eu falo, pô, mas qual é a tua dificuldade hoje? Por que você acha que não embarcou tanto assim a tua empresa? Aí tu fala bem assim, pô, irmão, eu estou com dificuldade de saber como as pessoas me encontrar. E eu viro para você e falo bem assim, cara, por que você não faz uma promoção, faz uma sequência de posts, uma copy legal e posta em grupos de venda do Facebook da tua cidade? Tem um monte de gente ali que vai comprar, sei lá, se tu tem uma loja de mamãe, de bebê, recém-nascido, por que tu não posta nos grupos de mães aí da cidade, no Facebook? Vai ter um monte de gente procurando. E aí tu fala, pô, realmente, faz sentido. Tu vai olhar e vai falar, pô, faz sentido, não vou gastar nada por isso, eu nem te falei para fazer tráfego. Pô, não vou gastar nada para fazer isso e é uma mídia gratuita, eu vou fazer. Vai lá e faz e algumas pessoas te procuram e depois tu fala, caraca, Val, aquela dica que tu me deu funcionou para caramba. Como é que funciona o teu trabalho, velho? E aí a coisa começa a acontecer, sacou? Então, existe um processo de prospecção. Esse meu processo de prospecção, que é o que eu ensino para os meus alunos, eles têm fases muito bem detalhadas. A primeira fase é a fase do primeiro contato, que envolve tanto embalde quanto outbound, o que a gente, hoje, naturalmente, para as pessoas entenderem muito mais fácil, a gente chama de prospecção ativa e prospecção passiva. Então, a prospecção passiva é quando você gera conteúdo ali nas suas redes sociais e atrai essas pessoas e a prospecção ativa é quando você vai até o cliente. Todas elas terminam no mesmo local. o primeiro contato. Seja você falando com essa pessoa ou ela vindo falar com você. E digo mais, quando você fala com a pessoa, pelo menos você conseguiu analisar se ela já investe em marketing pela biblioteca de anúncios, por exemplo, você tem como saber isso, por alguns sites aí como, enfim, similar web, você consegue saber se a pessoa está fazendo tráfego. Então, você já entende que ela sabe um pouco sobre marketing, certo? Então, você consegue ser muito mais assertivo quando você faz a prospecção ativa, que é quando você vai até o cliente. Você consegue entender que aquele cliente realmente tem, pelo menos, noção de marketing. Agora, a prospecção passiva, eu não curto tanto ela, por mais que eu tenha muitos seguidores, eu não acho ela tão legal. Primeiro, porque ela precisa de uma exposição muito grande. Então, tem muita gente que quer trabalhar como social media e não quer se expor. Não é obrigatório você se expor. Se você se sente confortável em se expor, legal. Se você não se sente, você vai ficar sem trabalhar? Não. A prospecção ativa é diferente. Prospecção ativa, você precisa mais de uma apresentação comercial, de um portfólio, e aí você manda mensagem para o cliente e apresenta um pouco do seu trabalho. Então, é um pouco diferente. E muita gente acha que, pô, porque eu não tenho, sei lá, 10 mil seguidores no meu Instagram, os clientes não vão querer fechar comigo. Isso é pura balela, pô. Quando você encontra uma dor específica, você fala, pô, eu vi que você está com esse problema. E assim, assim, assim que resolve. Isso gera um valor na cabeça do cara, ele vai falar, pô, é você mesmo, velho. É tu que eu preciso. Então, essa venda consultiva ajuda muito. Esses dois canais, prospecção ativa ou passiva, terminam no primeiro contato. desenvolver uma espécie de conversa, pelo menos pra dizer aquilo que você faz e mostrar um pouco de autoridade. Certo? Então, tem algumas estratégias muito legais. Primeiro contato, quando o cliente te chama ou você chama o cliente e ele te passa o WhatsApp, você vai conversar com ele, é legal você mandar um pequeno texto e um pequeno áudio. Tem gente que tem preguiça de ler texto. Sacou? Então, você faz as duas coisas. Então, eu estou mandando esse áudio aqui só pra reforçar isso que eu disse aí na mensagem, que é assim, 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 assim. Às vezes está dirigindo e tal, dá um play e te escuta do mesmo jeito. E ali você estabelece o primeiro contato. Quer saber mais sobre o seu trabalho? Aí você manda uma apresentação comercial. Que essa tem que ser a sua estruturação. Imagina, eu não te enxergo como autoridade se você não tiver posicionamento de autoridade, pô. Autoridade, ela é percebida. Autoridade, você percebe a autoridade em alguém. Você não, sei lá, você não identifica, não se compra. Autoridade é percebida. A partir do momento que a pessoa abre a boca, que ela fala, que você vê que realmente entende daquilo que ela está falando, aí sim, acredita que ela é uma autoridade. Então, quando você cria um processo para que ele te enxergue como autoridade, é muito mais fácil fazer esse fechamento. Daí, é onde surge. Mandei a minha proposta comercial e eu convido ele para essa reunião onde eu vou fazer essa consultoria gratuita, que é essa venda consultiva. Fiz essa venda consultiva, gerei bons frutos ali, gerei valor para o meu cliente, ele vai querer fechar. Quer uma outra dica muito legal? Seguinte, está no meio de um processo de prospecção, pergunta para o cliente por que o Google Meu Negócio dele está desatualizado. Entra com ele dentro do Meet ali ou no próprio Zoom e organiza o Google Meu Negócio dele de forma fácil, porque só precisa pegar algumas fotos, subir, atualizar informações ou até mesmo requisitar a propriedade de um Google Meu Negócio. que muitas empresas não têm. Mano, faz isso, é contrato fechado. O valor que você gerou por uma coisa que é besta, que você faz assim, é gigantesco. E aí, o fato de o cliente não conseguir... Já aconteceu comigo, o cliente não sabe solicitar autoria de um Google Meu Negócio. Daí tem um monte de feedback negativo lá e ele não consegue responder, porque o canal não é dele, o Google criou automaticamente. Aí você tem que ir lá e requisitar. Daí você manda documentos para o Google ele te dar propriedade em algum e-mail que você tenha. Então, isso daí é essa bobagem. Mano, a quantidade de empresa que não tem acesso ao Google Meu Negócio é gigantesca. Eu conheci uma menina, inclusive, que ela tinha exatamente esse negócio. Ela ajudava empresas a estruturarem o negócio dela usando o Google Meu Negócio. Só isso que ela fazia para negócios locais. Exatamente. E negócios locais, hoje, o Google Meu Negócio é uma das ferramentas... Primeira ferramenta, Instagram. Segunda, Google Meu Negócio. para negócios locais. Acho que foi a primeira pessoa que falou do Google Meu Negócio. Primeira pessoa. Já deixa o like aí se você não sabia dessa dica. Pois é. Primeiro lugar, Instagram, porque é a rede mais monetizada. Segundo lugar, Google Meu Negócio. Quando você quer pesquisar, sei lá, qualquer coisa, vamos puxar agora uma outra coisa. Ao invés de ser, sei lá, um bar para você e um restaurante para você visitar. Quando você quer pesquisar um detetizador para a sua casa, quando você quer pesquisar alguém para limpar a sua piscina, quando você quer pesquisar alguém para cortar a sua grama, onde é que você vai? No Google. Exato. E você não vai em site. Você vai no Google Meu Negócio. Porque o detetizador não vai ter site, pô. Ele vai ter Google Meu Negócio. Ele vai colocar fotos do que ele faz, vai ter comentários e recomendação e toda vez que ele vai na sua casa, ele limpa a piscina, ele chega e fala, deixa uma avaliação no Google para mim, por favor. Eu vou te mandar o link aí. Avalia para mim, porque isso ranqueia ele. Sacou? Inclusive teve um rapaz que ele foi na minha casa fazer uma detetização esses dias. Ele falou bem assim, pô, Walter, aquele dia que eu vim aqui e tu me falou para criar o Google Meu Negócio. Pô, fiz, o Google Meu Negócio. Saí mandando para todo mundo, pedindo para a minha família para eles elogiarem, não sei o quê, não sei o quê. Pô, o Google derrubou. Acho que foi o concorrente que denunciou. Falei, não foi, nego. O Google percebe que você está de malandragem. Não tem como. É o Google, filho. Tu está achando que ele vai achar o quê? Que, tipo, pô, o cara do nada em um minuto recebeu 50 avaliações. Que legal. Com certeza não, filho. Então, assim como para o negativo ele identifica também. Por isso que quando há uma onda de hate no Google Meu Negócio, você pode entrar no chat no suporte do Google Meu Negócio e pedir para cancelar e eles apagam. Então, empresas que fazem gestão de crise, fica aí uma ideia de solicitar apagar se todas essas notificações foram, tipo assim, muito em cima. Realmente dá para apagar. Agora, assim, quando for, quando é, você deu aí para a gente um caminho para poder fazer a prospecção ativa dos clientes. Mas e quando eu for ofertar um serviço que, sei lá, é high ticket? O caminho é o mesmo? Não necessariamente. Boa pergunta. Quando você vai ofertar um produto high ticket, vamos supor, existem contratos, né? Gente, para quem não sabe, high ticket é alto preço, assim, um produto mais caro. É. Então, quando você vai ofertar high ticket, por exemplo, nós temos contratos aí de níveis, né? Um contrato de gestão básica onde você vai cuidar, sei lá, de uma, duas redes sociais, você vai cobrar, sei lá, três mil reais. Isso é um contrato base, não é um contrato muito baixo. E aí vai ter gente que vai falar aí nos comentários, ah, social media cobre quinhentos reais. Velho, tu está cobrando barato. Se você somar quanto que um flanelinha ganha cobrando, quanto ele ganha ali por hora, por exemplo, o sinal fecha seis vezes numa hora, ele ganha ali dois a cinco reais a cada vez que para. Seis vezes parando. Ele vai fazer quanto por hora? Entendeu? Se você for somar isso no dia em que um pedinte fica num sinal, ele ganha mais do que você que é social media que cobra 250, 300, 500 reais. Às vezes compensa mais ser o pedinte do sinal, velho. Sério. Por quê? Porque tu está desvalorizando o seu trabalho. Então, realmente, os contratos base ali de dois e quinhentos a três mil reais são contratos mais base. E os contratos high ticket que vão de cinco a dez mil reais, que envolvem uma entrega muito maior, até quando eu falo entrega é sua entrega, é você se entregar naquele contrato e tem mais tempo envolvido também. Então, a forma de prospectar ele é um pouco diferente. Então, a forma de prospectar um contrato onde é um contrato mais básico, obviamente que você vai fazer isso de um jeito muito mais simples. Às vezes o cliente já vem pronto, já tinha outros social media e já quer fechar com você, quer só entender o seu trabalho. Outros, obviamente, você tem que fazer uma consultoria. Agora, quando você vai fechar um contrato que já é high ticket, agora a gente está indo para um caminho um pouco diferente, que é o que nós chamamos de sessão estratégica no mercado. A sessão estratégica ela é utilizada há muitos anos. Há muitos anos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre sessão estratégica foi com o André Siqueira, o dono da Resultados Digitais. Ele que falava que a agência tinha que fazer sessão estratégica. E uma das ações que ele ensinava que a gente tinha que fazer para poder captar cliente era fazer consultoria. A gente ia lá anunciava você quiser aprender como organizar o seu marketing? Preenche o nosso formulário, aquelas landing pages da RD, preenche o nosso formulário que aí eu vou entrar em contato com você. Um dos nossos consultores aqui da agência entra em contato com você, estrutura o seu marketing, dá umas ideias e tal. Então, isso daí, essa sessão estratégica é o melhor para você conseguir fechar contratos de high ticket. Por quê? Quando a gente fala sobre contratos de high ticket, é muito sobre onde você vai encontrar esse cliente também. Então, aí entra muito a questão da ambiência. Você tem que ir frequentar lugares onde tem esses empreendedores, tem que ir em eventos de empreendedores na sua cidade, você tem que começar a frequentar lugares onde eles vão estar. Porque um empreendedor que paga high ticket, ele não vai estar no Instagram esperando você mandar uma mensagem, isso não vai rolar. Então, você tem que se conectar com esses caras. Como? Grupo de networking da sua cidade, pesquisa aí grupo de networking, de empresários, nome da tua cidade. Você vai achar vários. Começa a participar disso e começa a se conectar com esses empresários, que eles não vão fechar com você por mensagem que te mandar. E eu sei que a maioria dos players do digital, quando ensinam e querem vender um treinamento, eles vão ensinar principalmente a prospectar clientes pelo direct do Instagram, que é a ferramenta mais fácil de entrar em contato ali, mas é uma merda. Você tem que determinar um fluxo de cadência. Tem que tentar vários pontos de contato. Telefone, Instagram, e-mail, todos os que você conseguir levantar digitalmente. Pelo CNPJ de qualquer empresa, jogando no Google, você consegue várias informações como essa. Daí, você se conecta com essas pessoas, aí você marca um café para a sessão estratégica, um encontro de sessão estratégica. Por quê? Porque você vai compartilhar e óbvio, só vai fechar contrato de 5 mil quem tem experiência. Então, por exemplo, eu atendi empresas de gastronomia por muito tempo. Então, nessas empresas de gastronomia que eu atendi, eu consegui gerar um resultado muito grande. Eu posso chegar nos donos de gastronomia, cara, eu queria compartilhar contigo numa sessão estratégica o que eu fiz nesse cliente que ajudou com que ele faturasse tanto. Então, acho que isso pode ser útil para você, a gente marca um café, a gente senta. Mano, quem não quer? Isso é tipo uma injeção na testa, tipo de gração. Como assim, pô? Tu vai sentar comigo num café e vai me dizer o que que tu fez, só que quando eu chegar lá e dizer o que eu fiz, ele vai falar, eu não sei fazer essa porra. Quanto é que você cobra para fazer para mim, sacou? Tipo, ele vai falar exatamente isso. Ele não está pronto para criar conteúdo, ele não está pronto para editar vídeo, ele não está pronto para fazer design. Mas e se o cara, justamente por não saber fazer isso, como é que faz ele ficar interessado em estar nesse café? O que faz ele estar interessado nesse café é o bolso dele. Então, sem tocar em pontos ali que vai chamar a atenção dele para isso. Vou usar aqui, vou usar uma coisa muito conhecida, né? No marketing, acho que é muito o Érico Rocha que falava, tipo assim, a pessoa vai para a academia, não é porque ela gosta de puxar ferro, porque ela quer ficar com a barriga de tanquinho. O empresário que compra de um social media não é porque ele quer post bonito, é porque ele quer mais demanda, ele quer mais dinheiro, ele quer mais faturamento. O social media, ele não vende pela empresa, mas ele gera demanda. O que é gerar demanda, Walter? Oportunidade de negócio. Preencher um lead, mandar uma mensagem no WhatsApp, entrar em contato de alguma forma. Então, o que você precisa dizer é, com as estratégias que eu vou aplicar para você, muito provavelmente a gente vai aumentar aí, sei lá, uma porcentagem boa do seu faturamento. Quanto é que você fatura hoje? Pô, fatura hoje 200 mil. Sem fazer marketing nenhum, sem fazer marketing nenhum. Velho, com ações pequenas de marketing feitas do jeito certo, vai fazer com que ele fature mais no mês seguinte, porque ele faz zero. E um é melhor do que zero. Show. Entendeu? Então, ele vai faturar no mês seguinte. Essa tem que ser a visão que o social media tem que ter. E aí, ele entra para essa sessão estratégica, ele senta num café ou ele faz no Zoom, não importa. Ele vai começar a dar direcionamentos de marketing digital muito mais do que... Velho, pelo amor de Deus, se você é social media e quer fechar um contrato alto, não chega para o cara e fala bem assim, não, porque a gente tem que fazer mais Reels que vai alcançar mais gente. Pô, isso daí é o que todo mundo já sabe. É qualquer página posta. Então, você tem que chegar lá e falar bem assim, cara, quantas pessoas entram em contato com você pelo WhatsApp hoje querendo fechar? Mas eu estou falando de novos clientes. Você tem algum mecanismo de aquisição de novos clientes? pessoas novas que estão entrando em contato com você de alguma forma? Você consegue fazer essas pessoas que te seguem no Instagram se interessarem pelo seu produto e te mandarem mensagem? Você tem alguma estratégia para isso? Ou você só vende para as pessoas que já compram de você, sei lá, a sua clientela? Então, o Instagram está trazendo cliente ou não? Então, é esse tipo de pergunta que faz o cara raciocinar e pensar bem assim, pô, é verdade. Faz sentido o que esse cara aqui está falando. Isso daqui realmente, pô, eu tenho uma ferramenta do Instagram, 5 mil pessoas estão me seguindo. Eu poderia fazer uma ação. Então, por que eu não faço, sei lá, um funil de direct automático com manichat? Quem quiser uma promoção específica responde nessa história e eu quero. Você tirou as pessoas do Instagram. É isso que eu estou falando. Tipo, quem tem zero, fez um, já é mais do que zero. Então, a pessoa não tem marketing, está fazendo nada. Você faz uma ação simples de direct automático ali com manichat, você já está gerando resultado. E o que tem de social media hoje, ah, porque eu tenho medo de fechar contrato e não dar resultado. Pô, o cliente não está nem postando, tem três meses que não faz um conteúdo, que não posta um histórico, que não divulga um produto. Tu tem mesmo medo de não gerar resultado para esse cliente? Sacou? Tipo, a única coisa que a empresa vai fazer é ligar teu celular e falar, gente, tem esse produto aqui. Já dizia, né, David Ogni, cara, para vender uma casa, bota a merda de uma placa, vende-se essa casa. Sim. Sacou? Tipo, pouquíssima gente entende isso, velho. É verdade. Cara, vamos supor que você fez ali a prospecção e fechou. Seja um cliente de high ticket ou um de um ticket normal. Quais são os principais pontos que você analisa em uma conta de Instagram quando você fechou com um cliente? Cara, o principal ponto, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é se esse Instagram tem seguidores comprados, velho. Porque não há milagre que um social media faça que resolva problema de Instagram com seguidor comprato ou seguidor de sorteio. Não tem, velho. Tu pode fazer o que você quiser. Tu pode, sei lá, botar teu cliente pra plantar bananeira. Sacou? Não tem como. Não resolve. Já era. Tá condenado. Pode apagar e criar outro. Ah, Valter, mas tem estratégia X que aí eu vou removendo os seguidores, velho. O próprio Instagram vai te achar horrível. Vai achar que você é, sei lá, um boot, qualquer coisa errada. Porque qual é a lógica de alguém apagar, sei lá, 10 mil seguidores? Sacou? Qual é a lógica? Não faz sentido. Então, condena esse Instagram, desativa ele, cria um novo e começa de novo. É a melhor opção que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu analiso sempre é isso. Se o cliente tem seguidor comprado. Existe uma ferramenta chamada UpFluence que ela te dá um dado assim. E é uma extensão que você instala no Chrome. Você consegue já dar uma analisada nisso. E aí você consegue ver quantos seguidores fakes aquela conta tem. E ela consegue ser bem fiel assim. Ela consegue te dizer bem legal. Então, sei lá, tu foi analisar na UpFluence, tu viu lá que tem 80% dos seguidores verdadeiros? Véi, corre que é cilada. Tem alguma coisa muito errada. 20% fake é muito. 20% fake é tipo muito. Mano, é muito mesmo assim. Porque o Instagram vai te entregar pra... Se tu tem um engajamento muito top, te entrega pra 10. Imagina o quanto... Nossa, é verdade. Imagina o quanto tu vai ter de problema pra entrega nisso, sabe? Tipo, não vai funcionar direito. Cagou, já era. Não tem mais pra onde correr. Condena e cria outro. Se você criar um outro e já no começo você já vai começar a ter mais resultado que esse de seguidores comprados. Isso é um fato. Então, é melhor condenar esse perfil logo. Outra coisa que é muito importante analisar. Se aquela conta segue muitas pessoas. Uma conta que segue mais de 1.500 pessoas, ela também é uma conta condenada. Por quê? Que você segue. É praticamente impossível que você acompanhe 1.500 pessoas no Instagram. Quando você segue essa quantidade de pessoas, o próprio Instagram começa a enxergar você como uma conta spam. Caramba. E ele não te sugere... Ele não te sugere conteúdo mais, conteúdo bom, conteúdo direcionado. Ele não consegue sugerir para os seus seguidores o seu conteúdo porque ele não entende do que se trata bem o seu perfil porque você não tem padrão. Então, por exemplo, se você é social media e segue qualquer tipo de perfil, muito provavelmente você não vai ser recomendado como social media para pessoas que precisam de um social media, sacou? porque tu está bagunçando o teu algoritmo inteiro. Então, impacta assim na tua entrega até quem você segue. O que eu acredito muito que seja ideal ser feito é realmente dar um limpa nas pessoas que você segue. Dar um limpa. Você não vai ver, sei lá, puxa aí uma Ana de Ordes da vida. Ela não segue, sei lá, se segue 200 pessoas tu vai ver que é muito. Pega um Tiago Negro. Se ele segue 500 pessoas vai ser muito. Entendeu? Então, para para pensar. Não faz sentido tu seguir 1.500 pessoas. tu não consegue acompanhar nem 10. É verdade. Quando tu abre o Instagram tu pulou 10 stories tu já cansou, velho. Tu não vai de forma alguma. E aí o Instagram te identifica como uma conta suspeita. E aí, isso é importante, existe uma outra ferramenta de análise de rede social. Estou, porra, fazendo altas públicas. Mas não é público e paga, sacou? Inclusive essa ferramenta dos Estados Unidos não tem contato com essa galera. É porque ajuda muito no dia a dia. Sim. Então, não vou falar o nome da ferramenta depois, enfim. Mas essa ferramenta ela consegue analisar profundamente o Instagram das pessoas e me dizer quais são os seguidores verdadeiros, os seguidores falsos e os seguidores suspeitos. Ah, vai dizer que se você quiser saber o nome dessa ferramenta precisa comentar aqui. Eu quero saber o nome da ferramenta. Boa. E aí, essas pessoas que são consideradas seguidores suspeitos são pessoas que seguem mais de 1.500 pessoas. Olha só. É isso. Então, eles são considerados pessoas que são uma audiência que não serve muito. Agora assim, você, baseado nisso que você disse, que você analisa quais são os primeiros pontos que você analisa, não sei se tem mais algum que você analisa. Cara, tem bastante assim, só que uma outra coisa que a gente analisa logo quando a gente começa, primeiro são esses dois pontos que são as primeiras correções, outras correções que a gente analisa bastante é questão de bio, muita gente não tem uma bio profissional ou uma bio estratégica, pega a bio ali e coloca número, por exemplo. Velho, teu número já tem um botão chamado contato. Tu não precisa repetir teu número na tua bio. O Instagram criou isso pra você, dá vontade de falar meio assim, velho, calma, o Instagram criou isso pra você. Não, mas é porque eu tenho um WhatsApp. Beleza, ele tem um botão chamado WhatsApp também. No próprio perfil, tu não precisa anotar na tua bio isso. Então, aí tu vê essas questões, né, estrategicamente pensando ali num SEO de Instagram, tu pensa um pouco no arroba, tem que ser um pouco estratégico no próprio nome. Então, por exemplo, se uma empresa chama Casa Decoração, certo? Casa Decoração. No nome, você não vai repetir Casa Decoração. Pra quê? Você já tá no arroba e já dá pra entender isso. Dá no nome, estrategicamente, seria interessante que você colocasse bem assim, loja de decoração em Brasília. Sim. E aí, quando a pessoa bota na lupa, ela te acha. É como se fosse a headline que complementa a Thumb no YouTube. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, é muito importante que você tenha um pouco dessa visão. Daí, depois, você dá uma analisada ali também nos destaques, né, pra ver se tá atualizado, se não tá atualizado, se precisa melhorar, o que que tem pra fazer. As abas do próprio perfil, se já tá, enfim, criando conteúdos ali, né, se você vê que aqueles conteúdos são estratégicos. É ótimo quando você fecha contratos com alguma empresa que já cria conteúdo, porque daí, tu tem muito dado anterior, tu consegue analisar dados anteriores, saca? Tipo, tu consegue ver posts que viralizaram, posts que geraram muito seguidor, posts que gerou muito alcance, posts que gerou muito salvo, posts que gerou muito like. Tu consegue repetir padrões de ideias de conteúdos e formatos. Então, fica muito mais fácil de você criar conteúdo pra uma empresa que tenha um certo histórico. Agora, quando é começando do absoluto zero, aí tu faz uma análise, um alinhamento de expectativa logo no começo. Eu gosto muito de fazer isso, eu chamo de etapa de pré-frame. Logo no começo, depois que eu faço um diagnóstico com o cliente, eu viro e falo bem assim, cara, essa tua conta, ela vai dar um pouco mais de trabalho, vai demorar um pouco mais pra gente ter bons resultados, porque você nunca postou nada. Seu algoritmo não tá educado pra que tipo de pessoa tem que entregar seu conteúdo. Então, vai levar um certo tempo pra gente criar conteúdo e insistir nisso pra dar resultado. Você tá pronto? Tô pronto. Então, é isso. Se você quer ter resultado muito rápido, além dos conteúdos, a gente tem que impulsionar esses conteúdos, criar anúncios, que aí a gente consegue fazer uma mídia mais interruptiva. A gente consegue chegar na pessoa. Então, a gente força a pessoa a ver a gente. Então, se você espera, tem uma expectativa orgânica, realmente vai demorar um pouco. Agora, se você já é uma conta muito grande, exemplo, se eu fosse atender o Thiago Nigro. A primeira coisa que eu ia fazer era pegar o Instagram dele, entrar no Insights, ver todos os posts que geraram muito alcance, muito seguidor, muito salvo, muito like, e ia fazer uma sequência de conteúdos readaptando todos esses posts com temas parecidos, com formatos diferentes ou repetindo o mesmo formato. Esse talvez seja o destravar de muitas contas aí no Instagram. Tem muita conta no Instagram que tá travada, que não tá ganhando seguidor. Só que tem um histórico de conteúdo legal. E aí você entra no Insights, você vê esses posts, vê padrão, o que esses posts têm que eles viralizaram e por agora não tá viralizando mais, o que eles tinham, o que acontecia, por que dava muito resultado e agora não dá mais. E aí tu vai conseguindo entender o tipo de conteúdo que funcionava muito e você repete eles. E assim, você não precisa repetir exatamente o mesmo conteúdo. Você pega o estilo, sei lá, 10 coisas pra se postar no Story. E agora você pega 10 ideias de Reels que você deve postar. Legal. Entendeu? Que tem uma similaridade? Sim, bem próximo. Mais ou menos isso. Legal. Aí você falou uma coisa que eu fiquei curiosa agora. Quando alguém quer, sei lá, tentar uma estratégia no orgânico, quanto tempo demora hoje em dia, acredito que hoje em dia esteja ficando mais difícil atrair as pessoas pelo orgânico. Mas você falou que tem um tempo que você fala com a pessoa, deixa a pessoa ciente. Quanto tempo mais ou menos demora pra que ela comece a ver os primeiros resultados ali com uma estratégia de social media pra orgânico? Tá, show de bola. Se eu vou trabalhar uma conta orgânica, vai ter duas... Tem que ter essa análise crítica pra entender quanto tempo vai demorar, dependendo do tamanho da conta. Se eu vou trabalhar a conta orgânica do Joel Jota, vai ser muito simples. Se o Joel postar um fundo preto com uma música, vai viralizar. Então, existe ali um histórico de algoritmo. Então, o conteúdo do Joel, por conta da quantidade de gente que interage, o conteúdo dele, que é muito bom, obviamente, o algoritmo foi educado. É uma inteligência artificial. A gente tá falando de machine learning. Então, esse algoritmo, ele tá inteligente pra quem que ele vai entregar? Então, ele entrega de forma assertiva. E essas pessoas comentam muito, interagem muito, aquela coisa toda. Então, contas grandes vai levar um tempo X. Agora, contas que estão começando da absoluta zero vai levar um tempo Y e muito maior, porque ela não tem nem educação de algoritmo. Tu vai começar a testar os conteúdos, começar a entender o que funciona e o que não funciona, começar a postar, fazer teste, descarta esse, usa esse, fazer análise, puxa relatório, otimiza, melhora o conteúdo. Então, leva mais tempo. Então, não existe um tempo específico que eu vá dizer que vai gerar resultado pelo orgânico. Até porque a gente tem camadas estratégicas. A gente tem a camada de estratégia de negócio. Então, por exemplo, você me procura porque você quer ficar mais conhecido na cidade, quer ter um brand mais forte. Isso é uma camada de marketing pro negócio. Só que, todo mês, eu construo outra camada de estratégia, que é a estratégia mensal, onde eu crio ações pra aquele mês, sei lá, mês da mulher. E existe a camada de estratégias pontuais, que é a estratégia de sequência de stories que vai gerar contato naquele dia. Que é a estratégia de reels que vai viralizar naquele dia. Que é a estratégia de direct automático que vai dar resultado naquele dia. Então, claro, se eu faço uma estratégia de direct automático numa conta que tem 100 seguidores, o resultado é X. lá naquela conta que tem 1 milhão, o resultado é 50 mil X. Tu entende? Então, é muito diferente. E aí, eu não tenho um tempo específico pra dizer quanto tempo demora, mas pra uma conta que tá começando agora, eu estimo que você vai levar ali pelo menos uns 3 meses pra ter os primeiros dados e começar a tomar decisões realmente assertivas. Então, se o cliente nunca fez marketing na vida, nunca postou na rede social e do nada ele resolve contratar um social media e em duas semanas ele quer resultado, fala pra ele que você é social media e não um santo pra tá fazendo milagre. Sim. Porque se o cara passou a vida inteira sem fazer rede social e gestão de rede social e do nada agora ele quer muito resultado, ele tá errado desde lá de antes. Ele devia ter começado muito antes, não era agora não. Não existe milagre que vai fazer isso não. Social media não é milagre, velho. Exato. Perfeito. Agora, continuando nesse ramo aí, vamos imaginar que você foi lá, analisou a conta do seu possível cliente e entendeu ali durante os 3 meses não sei qual estratégia você vai utilizar se é orgânica ou paga, mas você entendeu qual é os dados que você vai precisar pra traçar uma estratégia pra esse cliente. Como é que você faz pra, a partir disso, definir a persona ideal pra ele? A persona em si, muita gente hoje valoriza muito esse processo de persona, sabe? Tipo assim, cara, a minha persona ela é a Márcia de 50 anos de não sei o que, não sei o que. Isso funcionava muito. Hoje em dia eu acredito que não funciona muito mais. Porque a forma de consumo mudou, o comportamento de consumo mudou. A gente ganhou uma etapa a mais no nosso processo de compra. A etapa a mais no nosso processo de compra é a comparação. Então, por exemplo, você tá decidido que você vai comprar, sei lá, uma creatina. Você decidiu que vai comprar uma creatina. E você até pensou que vai comprar a creatina de uma marca W. Agora você vai pra internet comparar W, A, Y e a Z. Aí você compara as três pra saber se você tá tomando a decisão certa. Sacou? Então, o Google tem até um estudo sobre isso muito interessante chamado Micromomentos. É bem interessante. Depois vocês vão ver que vai ser assim, pum, explodir a cabeça. Então, a minha visão sobre construir essa estratégia puxando esses dados pra gerar um certo resultado, velho, vai ser muito... Vai depender... Depende muito, sabe? Do que você tem de informação. peguei a informação da conta do meu cliente, puxei ali as informações, entendi que, sei lá, posts, Y, Z geram mais resultado. Comecei a gerar essas informações, agora eu começo a também ter audiência. Eu começo a fazer pesquisa com a minha audiência pra entender pra quem que eu tô direcionando a minha comunicação. Eu começo a entender quem é o público do meu cliente, mas o que mais vai ser um ganho pra você é uma coisa chamada entrevista. Eu não vou dar um nome específico, tem alguns nomes técnicos, tem gente que vai chamar de NPS, outras pessoas vão chamar de anamnese, uma série de coisas. Mas é só você puxar uma série de perguntas e conversar com quem vende na empresa. Uma coisa é você conversar com o dono, que ele construiu na cabeça dele que ele tem uma pessoa X. E outra coisa é você conversar com quem atende os clientes. Eles sabem quem é o público da empresa. O dono, ele tem uma ideia de quem é o público que ele quer. O atendente, ele é o retrato de quem ele atende todos os dias. Então, quer estruturar uma pessoa bem, um público muito bem, usa uma coisa que se chama mapa da empatia. Que é lá da galera de desenvolvimento, o IOX, enfim, tu puxa esse mapa da empatia, tu joga no Google, mapa da empatia. Galera que desenvolve muito site usa muito ele também. Daí tu vai ter algumas perguntas, como por exemplo, algumas áreas de análise, o que a pessoa vê, o que ela ouve, o que influencia ela, o ambiente que ela vive. Daí tu vai ter algumas informações tanto demográficas quanto psicológicas, realmente, comportamentos psicológicos. Então, tu vai começar a ter uma ideia de perguntas para fazer para os vendedores. Então, por exemplo, uma coisa que parece boba, mas qual é o problema que geralmente a galera que vem aqui relata que tem? Ah, eles vêm muito aqui, sei lá, uma loja de tinta, eles vêm muito aqui porque eles querem uma cor de tinta específica e a gente tem uma máquina que faz a tinta, sei lá, escaneia a cor da tinta que ele quer e reproduz a cor da tinta que ele precisa. Sacou? Tipo, então, agora eu tenho um benefício muito forte que as pessoas já buscam e aí eu posso usar isso como principal canal de atração lá nas redes sociais. Essa que tem que ser a visão, saca? Tipo, conversar com o vendedor vai te dar muito mais insight do que ficar ali, mirabolando com o dono da empresa, do tipo, ah, é legal postar isso, ah, eu vi fulano postou isso, olha aqui que legal que fulano postou, sacou? Tipo, uma dança, uma brincadeira e para a empresa dele, para o game dele, não faz sentido. Por isso que eu acredito muito, esse lance de buscar referência na internet é mais sobre buscar formato e é mais sobre buscar, sobre buscar, né, ideias. Não para você buscar um tipo de conteúdo, por exemplo, ah, vi que o meu concorrente postou que vai fazer uma promoção de tinta, vou fazer uma promoção de tinta também. Aí está muito errado, porque o momento de negócio daquela empresa é X, o seu é outro. Naquela empresa, talvez ele esteja fazendo isso porque ele está falindo, ele está, sei lá, vendendo o resto do estoque dele para poder fechar as portas e tu está copiando o cara. Tu está em pleno crescimento. Tu entendeu? Então, essa visão de tipo, ah, vou copiar, principalmente para quem cria conteúdo para os outros. Ah, vou sentar aqui, vou abrir 10 páginas do nicho X e vou copiar alguns conteúdos aqui para facilitar a minha vida. Mano, loucura. Mesma coisa, tu chegar lá no chat de EPT e pedir para o chat de EPT criar conteúdo para você. Burrice. Porque o chat de EPT ele não vai saber em qual momento de negócio que uma empresa está. E ele também nem vai ser capaz de criar conteúdo para níveis de consciência diferentes. Gente que está totalmente inconsciente e depois uma pessoa que está totalmente consciente. Ah, mas eu consigo dar os comandos para o chat de EPT. Beleza. Então, entenda que é quase que você criando conteúdo, só está usando uma ferramenta. Sacou? Está utilizando uma ferramenta que, sei lá, te dá rapidez na parada. Mas entenda que ele não está te substituindo. Ele não faz por você. O que ele faz é te dar, sei lá, direção e informação. Então, por isso que muita gente, quem mais utiliza o chat de EPT hoje, chama ele de assistente. Não chama ele de ferramenta para criar conteúdo. Mas é, eu acredito que seja a forma correta de usar, né? É como se ele fosse o seu assistente mesmo. É tipo um assistente que dá nome, sacou? Tipo, é bem interessante, bem legal. Ô, Walter, me tiro uma dúvida. Aproveitando que a gente entrou nesse tópico de criação de conteúdo. Show. Como é que funciona o seu processo para, de pesquisa, para criar conteúdos para nichos e clientes diferentes? Por exemplo, se você vai atender um motel ou uma funerária, o processo de pesquisa é semelhante ou ele vai variar de acordo com o nicho e cliente? Varia de acordo com o nicho e cliente. Por exemplo, eu não consigo fazer uma pesquisa com o público da funerária. É muito complexo. Eu não posso chegar e falar bem assim, o que mais te incomoda? É verdade. Tipo, eu não vou conseguir fazer isso, sacou? Então, eu tenho uma... Difícil, eu tenho uma estratégia, sacou? Tipo, uma estratégia chamada pesca em balde. O que seria pesca em balde? É você analisar um monte de contas que tratam sobre isso, ver as mais estouradas, que mais tem seguidores e ver o que as pessoas perguntam, o que elas relatam que é dificuldade. O próprio Google também, nos vídeos de YouTube, você vai começando a entender quais são as maiores dificuldades. Sei lá, a época que eu atendia a funerária, muita gente tinha dúvidas sobre financiamento, então, uma das dúvidas é, porra, divide no cartão? Pô, meu esposo morreu. É foda falar isso, caralho, passar até rápido por esse tema. Meu esposo morreu, posso dividir no cartão para poder pagar o enterro dele, sacou? É mais ou menos isso, a galera tem esse tipo de dúvida. Então, a gente cria planos e claro que maquia a comunicação para falar lá bem assim, pô, você pode sim garantir uma boa partida para o seu companheiro dividindo no cartão de crédito até 10 vezes, sacou? Então, essas dúvidas, você pede em balde, você consegue identificar algumas necessidades, sem precisar naturalmente sei lá, perguntar para a audiência, fazer uma pesquisa com a audiência, tem que ter esse feeling. E mais uma vez, eu ressalto, a pessoa que fecha a venda, ela tem muita informação útil do que as pessoas buscam, quais são as dificuldades e dores que elas têm na hora que elas buscam ele. Porque quando você vai comprar qualquer coisa, não sei se você já percebeu, mas quando você chega, sei lá, você vai querer comprar um novo celular, um iPhone. Você chega na loja do iPhone, você olha o celular e você fala, pô, quanto é que está esse daqui? Aí o cara vira e fala, Bia, assim, está 10. Aí você fala, hum, essa câmera dele é aquela que tem aquele negócio de anti-balanço lá, de estabilidade? Ele vai falar, é, inclusive tem isso, eu não sei se tu viu, tu viu que eles trocaram a tela também? Dá uma olhada aqui como é que está a qualidade da imagem, aí o vendedor pega a linha, sacou? É mais ou menos o que o social media faz. Então, por isso que o social media pode sim criar conteúdo para várias empresas, o que ele precisa é ser inteligente e saber pesquisar, saber estudar. Eu tenho um processo de imersão, por exemplo, se eu fecho um cliente, eu peço para ele uma semana de imersão. Então, eu converso muito com ele, eu pesquiso, eu assisto os vídeos. Uma das coisas que eu mais acho da hora é, tu fecha comigo um contrato para cuidar da tua empresa de kart, exemplo. Primeira coisa, antes de eu tentar sugerir qualquer conteúdo, eu vou lá no YouTube e coloco lá, como fazer marketing para empresas de kart. Experimenta, vai ter muita ideia e direcionamento. E tem muita gente que não faz isso, é só tu ir para o YouTube, primeiro vai lá no YouTube e digita assim, como fazer marketing para uma esmalteria, vou atender um salão de beleza, como fazer marketing para salão de beleza. Tu vai começar a ter linha de ideia e ali tu vai navegar por onde? Por pessoas que são expertes naquilo, por exemplo, uma pessoa que era nail design e agora ensina nail design a fazer marketing. Legal. Então, essa pessoa entende muito do mercado que ela atuava e como ela fez para fazer marketing, então aí tu começa a assistir vídeos dessas pessoas, sacou? Então, é mais ou menos essa a visão que a gente busca, né, ter ali na hora de criar qualquer tipo de estratégia para cliente. E se você for pensar, são todas essas ferramentas aí disponíveis para te trazer dados, né, que nem você falou, ah, pergunta para o Google, para o YouTube, eles vão dizer, além, no vídeo ainda tem comentários das pessoas. Exato. Onde elas relatam os problemas que elas têm e aí você fala, caraca, é isso. E detalhe, aí uma pessoa faz uma pergunta nos comentários que é a mesma pergunta que você estava afim de fazer, certo? E a dona do canal respondeu. Então, tipo, tu já tem até as respostas que tu precisa. isso é muito importante. E até o chat GPT faz isso. Se tu chegar no chat GPT lá, jogar bem assim, me liste 10 coisas que estão sendo mais buscadas no nicho de tal coisa. Ele vai te listar 10 coisas que estão sendo procuradas, muito procuradas nesse nicho. E te explica por que as pessoas estão procurando, sacou? Então, isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa perspectiva de usar essas ferramentas ao seu favor. Se você consegue usar essas ferramentas ao seu favor, você vai conseguir ter muito mais resultado. Agora, se você acha que as ferramentas vão fazer o seu trabalho por você, aí é loucura. Perfeito. E o social media, eu imagino que precisa manjar de copy, né? Sim. Social media, velho, social media que não... Isso é bom você ter perguntado, porque o social media não é que ele tem que manjar de copy. O social media, ele tem que manjar de copy aplicada às redes sociais. Como é que é isso? Tem um processo diferente? Tem. Diga. Exemplo, a persuasão de uma copy numa página de vendas, ela é X. É feito e construído de uma forma para que você consuma ali, mas a qualquer momento você tome uma decisão. Já a copy na rede social, ela visa watch time. Ela visa tempo de tela. Então, você tem que reter essa pessoa na copy. Não é sobre só converter. Exemplo, não é à toa que você vai fazer um carrossel de venda, você não coloca que você está vendendo no primeiro carrossel, senão a pessoa pula. É verdade. Você coloca no último. No último. Ou, inclusive, nós conversamos aqui com a Lila e ela tem funis milionários só com o carrossel de venda. Pois é. Então, o que ela faz? Muito provavelmente, ela constrói um carrossel com storytelling e uma copy bem persuasiva que faz com que... Existem metodologias de copy. Uma das que eu mais gosto de utilizar é a PAS, que é problema, agitação e solução. Problema, agitação e solução. Problema, agitação e solução. Problema, sei lá, você tem dificuldade em prospectar clientes ou o passo a passo para você prospectar clientes ainda essa semana. Eu vou criar uma headline impactante. Chamei a atenção. Aí, eu vou criar uma agitação. Às vezes, você tem medo de mandar uma mensagem para um cliente ou às vezes tem medo de fechar e não conseguir entregar resultado ou até tem pavor de abordar qualquer cliente, seja por ligação ou por mensagem. Ou até mesmo acha que o Instagram é a melhor ferramenta de prospecção, mas no fundo você já mandou mensagem para, sei lá, mil pessoas e ninguém te respondeu. Bom, eu acho que eu consigo te ajudar. Isso acontece porque você não desenvolveu um processo de prospecção inteligente onde você faz uma prospecção construtiva, traz o cliente para você e você consegue gerar valor para ele antes da decisão de compra. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo, na quarta-feira eu vou dar uma aula explicando exatamente o que eu faço passo a passo para você prospectar mais clientes, pelo menos dois a sete clientes essa semana. Clica aqui no link da minha bio ou então digita aqui embaixo eu quero que eu vou te mandar o link com estratégia de minichet. Então, esse carrossel causa uma retenção, é uma copy que segura a pessoa até o final. É diferente. Então, a copy aplicada à rede social ela é um pouquinho diferente. Não é a mesma copy. Então, por isso que você vai ver copywriters extremamente experientes, incríveis, muito legais, que não são os reis do conteúdo. Faz sentido. Sacou? porque eles não entendem de criar tanta copy para a rede social. Eles entendem muito de copy, persuasão. Se tu pedir para essa pessoa fazer um vídeo de venda, uma VSL, ele vai arregaçar. Só que para Instagram não é a mesma coisa. Exemplo. Outro modelo. Exato, para vídeo. Num Reels, você tem que criar um roteiro para o Reels. Eu costumo dizer que o Reels ganha uma etapa a mais no roteiro. Tu faz o PAS, problema, agitação e solução também no Reels, só que tu insere mais uma coisa, a headline. A headline no Reels ela é diferente. Porque a headline de um vídeo no Reels, ela tanto é escrita, falada ou a ação que você faz. Então, por exemplo, se eu, sei lá, pegasse uma melancia, quebrasse, caindo na minha cabeça nos dois primeiros segundos, eu ia ter a atenção daquela pessoa. Então, é por isso que muitos criativos hoje usam aquele videozinho do Golf que a bolinha vem na câmera sem suju. E aí, do nada, aparece alguém falando alguma coisa. Por isso, porque aquilo gera retenção no começo e faz com que a pessoa pare para prestar atenção. O primeiro desafio é esse. Por exemplo, estou navegando. Imagina só, velho, você é bombardeado de informação o tempo inteiro. Se você não é criativo na headline do seu carrossel, na capa ali do seu carrossel, ou não é criativo nos dois primeiros segundos do seu vídeo no Reels, você vai ter a atenção zero. Então, se hoje a sua rede social está parada, está água dando dengue ali, sacou? É porque você não é bom em criar headline, aceita. Então, você tem que estudar um pouco mais de copy. Por isso que eu digo, social media é muito importante que social media estude copy. Por isso que os copywriters desse Brasil, eles têm que ensinar muito mais o social media a criar histórias e escrever headlines. Headlines que chamam muita atenção. E não ensinar, sei lá, o processo de copy completo. E aí tem muita gente que é copy, que quer vender, tipo, treinamentos e conhecimento para social media. Velho, faz um favor para a gente que é social media. Sei lá, crie um treinamento de como criar headlines incríveis e como, sei lá, contar uma história bem estruturada. Hoje eu acho que a pessoa que mais faz isso, assim, de forma bem interessante é o Aguiar, né? Que ele ensina muito sobre narrativa e tal. Então, eu acredito muito que ele sabe ensinar muito bem isso. Então, querem contribuir com social media em relação a copy? Você que é copy, enfim. Porque eu tenho muito mais uma pegada comercial, ensino social media a ganhar muito mais dinheiro, né? Então, quer contribuir, ensina o cara a criar headline boa e contar história boa, que é para reter a pessoa dentro de um carrossel. Não é, pô... Imagina, eu sou social media de carreira. Compra o teu curso de copy para poder aprender mais sobre copyright para usar nas redes sociais. Beleza, eu sei que tem todos os fundamentos e tal, mas pelo menos faz uma aula, velho. Como criar boas headlines e como contar uma boa história. Como estruturar uma boa história escrita para conteúdos na internet. Só para trazer um pouco mais de clareza para a galera que está assistindo e ainda não sabe o que é uma headline. A headline no vídeo do Reels, por exemplo, é a que... é o título que fica na capa. Exato. Show. Exato. No vídeo... Na verdade, uma headline para um carrossel é o título que fica na capa. Perfeito. Isso é a headline. Agora, para um Reels, eu costumo dizer que a headline é os dois segundos iniciais. Perfeito. Então, pode ser. Como faturar 10 mil reais com social media ainda esse mês? É uma headline. Tenho dois segundos para aprender a atenção da pessoa. Não importa o que está na capa, porque no final das contas a capa vai aparecer só no feed do Reels, né? É verdade. A capa é importante, tem que ser... Sim. É legal? Por quê? Porque Reels gera visita no perfil. Sim. Então, por exemplo, a pessoa viu o teu Reels, achou interessante a primeira ação dela antes de te seguir até visitar teu perfil para ver outros Reels, né? A toa que quando ela entra, ela já vai para a aba Reels direto, não para o seu perfil inicialmente. Então, as capas é legal para você chamar atenção para ela consumir outros conteúdos, porque se você faz capas legais, ela vai chamar a atenção dela, ela vai clicar e vai acabar consumindo, né? Vai ficar procurando lá o próximo... Só que ela não é um item de entrega. Sim. Inclusive, até corrigindo que no início você tinha comentado de coisas que você analisa num perfil de Instagram e a primeira coisa lá é a bio que tem que ter um título ou um nome que complemente o arroba. Eu falei que o vídeo é igual a headline que complementa a thumb, mas na verdade a headline é o que fica na thumb, é o título que tem que complementar a thumb, né? Exato. Exatamente. Boa, boa. Valter, você deu um exemplo muito bom de um roteiro para Reels com o método PAS que parece funcionar bem. Você tem roteiros que engajam para Stories? Tem. Pode dar um exemplo para a gente? Posso. Eu gosto de fazer... Tem três roteiros que eu trabalho que eu crio sequências ali para os meus clientes. Eu tenho um roteiro de venda. Esse roteiro de venda ele é mais puxado para a prova social, para mostrar uma prova concreta de que aquilo que eu estou dizendo funciona. O roteiro de venda, como que ele acontece? Eu inicio com um problema, realmente fazendo a pessoa identificar que ela tem um problema. Só que eu gosto muito de fazer desafios. Então, eu falo bem assim... Você tem dificuldade em prospecção? Estou a fim de fazer uma sequência de Stories mostrando como prospectar na prática. Se esse Story bater sem reações, eu faço esses Stories. E aí, deixa a galera reagir. Isso já vai fazer com que eu alcance mais pessoas. Sim. Beleza. Reagiram, bateram a meta, eu coloco lá. Vocês são incríveis, bateram a meta. Vamos, então, para a nossa sequência? E aí, coloco uma enquete. Vamos, tal, tal, tal. Aí, eu pego e já coloco bem assim. Prospecção, vamos supor, né? Prospecção não é uma... Não é sorte. É uma habilidade. É metodologia. Você tem que ter um método. O método que eu gosto de utilizar é baseado em quatro pontos. Assim, 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 assim. Quando você vai prospectar clientes, você enfrenta dificuldades em algum desses pontos? Pô, eu enfrento. Aí, ela me responde. Eu enfrento isso, isso e isso. Daí, eu pego um print daquela pessoa, uso o print como complemento de conteúdo. Daí, eu coloco o print do problema que ela enfrenta e eu pego e gero solução. Esse problema que ela está enfrentando acontece porque ela fez isso, 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 isso. A melhor forma é resolver isso, isso, isso. Resolvi trazer aqui porque provavelmente vocês tenham uma série de... Coisas mais ou menos assim. Seguindo essa minha metodologia, olha só o resultado, por exemplo, que esse aluno teve. Ou então, está vendo esse print? Foi seguindo exatamente esse passo a passo que eu te mostrei que esse meu aluno conseguiu ter esse resultado. Parece até impossível para você hoje porque aí você ainda não fez. Mas a partir do momento que você fizer e começar a andar com pessoas que fazem realmente aquilo que você sonha fazer, aí você vai conseguir fazer e você vai ver que isso funciona. Então, clica aqui embaixo agora e dá um próximo passo que eu te vejo do outro lado. Algo nesse sentido. Então, eu tenho esse roteiro. Aí é um roteiro de venda. É, e vai funcionar para eu fazer para botox, para harmonização facial, vai funcionar para eu fazer para venda de pneu de carro. Não interessa, porque eu consigo ter dado. Sim, tem uma estrutura por trás. Exatamente, tem uma estrutura por trás. E aí eu pego principalmente prints de feedbacks. Por isso que eu falo, se você é social media de uma empresa, tenha a malícia de quando uma pessoa falar bem assim, comprei um pneu com vocês, gostei muito. Sério, que legal. O que você mais gostou? Gera, pô, material para você. Daí tu cria uma pasta no Drive ou um grupo no WhatsApp para facilitar para você no teu celular, escrito assim, prints de feedback do cliente e tal. E manda essas imagens lá, que aí tu entra nas mídias e tu consegue pegar e fazer esses roteiros, entendeu? Esse hack aqui vale mais um like aí, no meio desse episódio. Esse é um dos episódios que mais tem oportunidade para like. Exatamente. Exato, né? Tem muitas sacadas até agora. Legal, legal. O like do YouTube, inclusive, poderia ser igual o like das lives, que dá para dar vários corações. Verdade. Nossa, isso aqui ia ter recorde. Exatamente. Verdade. Então, aí tu tem, por exemplo, esse modelo de roteiro. Aí tu tem um roteiro ali para venda. Eu tenho um roteiro de engajamento, que a ideia desse roteiro é aumentar view. Sacou? A ideia do roteiro de engajamento é aumentar view. Então, como que eu gosto de fazer? Eu faço enquetes, só que eu faço duas enquetes e eu uso emojis como a votação ao invés de usar a enquete tradicional do Instagram. Daí eu coloco sim igual a um foguinho, não igual a carinha chorando. E aí eu coloco bem assim, vote. E aí eu deixo a pessoa reagir para sim e reagir também para não. Isso também ajuda nos números das métricas. Exato. Conta como respostas. E aí esse vai acabar aumentando a visualização. E aí eu aumento a visualização. Sacou? Aumentei a visualização daquele story, faço uma enquete, pode ser com uma pergunta muito polêmica assim, que vai te ajudar muito e vai dar muita reação. Sacou? E aí você deixa aquele, só aquele story por bastante tempo, que ele vai subir muito a visualização. Daí é que entra o ponto. Quando você vier para o próximo, aí você entra com aquela pergunta estratégica que eu falei, que é para gerar também muita interação. Quanto mais interação você tem individualmente em cada story, mais viu você tem em todos os stories. Tipo, Carlinhos Maia é o sucesso que ele é, porque a pessoa vê o primeiro story, ele lá sacaneando a mãe dele. O segundo, ele está sacaneando o marido dele, então continua a galera rindo e respondendo. Então tem muita resposta, por isso que ele tem muita visualização. Então a ideia que a gente precisa ter aqui, dentro desse roteiro, é fazer a interação acontecer. dentro do roteiro de engajamento. Daí você faz a pergunta, puxa uns prints, você enfrenta isso também? Vote sim ou não, com reação. Isso vai fazendo todos os stories ter muita reação. Sacou? E aí no final, ou você bota alguma CTA, link para uma aula, alguma coisa, ou se preferir também não coloca, abre uma caixinha de perguntas e começa a trocar ideia com a tua audiência. E o terceiro é o roteiro de informação. O roteiro de informação ele é muito importante para divulgar coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, sei lá, vou fazer uma aula na quinta-feira e eu quero conversar, convencer as pessoas a participarem dessa aula. Então, mais uma vez, metodologia de copo, vou ter que mexer e agitar a dor, enfiar o dedo na ferida para a pessoa sentir que ela faz parte daquilo, sentir que aquilo afeta ela. Então, esse eu já começo com uma pergunta direto. Você passa por esse problema? Aí eu gosto de criar uma polêmica. Gente, eu já aconteceu uma situação muito chata comigo. Aconteceu isso, 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 isso. Isso já aconteceu com você também? Me conta como é que foi. E aí, deixa a pessoa falar. E aí você vai ter muita resposta, aumenta views. E aí você fala, pô, eu decidi fazer uma aula para poder ensinar vocês a fazer isso, 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 isso. Coloca o link da aula, ativa o lembrete. Então, eu tenho estratégia por trás de tudo isso, velho. Então, assim, eu como social media, eu não consigo fazer os stories por você. A parte importante de você aparecer, de engajar e ser o líder da tua comunidade, eu não consigo fazer por você. Agora, sequências de stories estratégicas para pegar o clique, para atrair pessoas que estão lá dentro do Instagram, dando um vacilo lá, navegando, e trazer elas para outro contato, gerar demanda, aí eu consigo fazer tranquilo, velho. Nossa. Sacou? Consigo fazer bem. Legal demais. Agora, assim, o Instagram que está meio que falido, caído, tem como recuperar o engajamento? Se ele tiver... considerando que ele não comprou seguidores, que daí você já respondeu lá no... Nem fez sorteio. Se ele está só... Quando que o Instagram vai falir? Quando, sei lá, eu sou produtor de conteúdo, melhor, vou usar você de exemplo, a Carol trabalhava com maquiagem, e aí a Carol criava conteúdo para isso e tinha um conteúdo super legal. Daí a Carol, do nada, decidiu agora que ela vai ser uma experta de marketing digital. E aí a Carol, antes tinha um público de maquiagem, agora ela muda para o público de marketing digital. Antes de fazer essa transição para o marketing digital, a Carol ficou um tempão sem postar, sem fazer nada. Aí, o que aconteceu? O engajamento caiu, o público esfriou, ninguém quer nem saber de você. E aí, tu ainda muda de nicho? Morreu também, pô. É quase um Instagram morto. Quase que eu digo, crie outro também. Sim. Mas, existe possibilidade de salvar? Existe. Se os nichos forem similares, se, por exemplo, postava há muito tempo sobre marketing digital, parei, deixei lá, esfriou bastante. Agora, eu quero voltar a falar sobre marketing digital. Aí, tem como recuperar. Para recuperar perfis assim, aí você aumenta o fluxo de publicação, você aumenta a frequência para começar a reeducar o algoritmo, ele começar a aparecer novamente, o Instagram entender a relevância daquele perfil, aumentar a pontuação de relevância, entregar para mais gente. Sacou? E aí, uma boa saída é os Reels, que tem possibilidade de alcançar até pessoas novas, trazer uma nova audiência e tudo mais. Agora, se você tem um Instagram, sei lá, do nicho de maquiagem, do nada você quer transformar ele em marketing digital, aceita. Vai sair muita gente, vai ser meio sem noção, dependendo da quantidade de seguidores, não faz nem sentido. Então, por exemplo, você vê aí pessoas gigantes que eu acho que já até vieram aqui, né? Se eu não me engano, a Rafa Tosete já veio aqui, não sei se ela já veio. Não, a Rafa não. Mas a Rafa, por exemplo, ela abandonou o Instagram, velho, que tinha 200 mil seguidores, a Carol Mansur também abandonou o Instagram, tinha 200 mil seguidores. aqui que fez isso foi a Cici, a Cici Tonio. A Cici Tonio. A Cici, bom exemplo. Eu estava até refazendo enquanto a gente gravou. É, exato. Hoje já está maior do que quando ela veio. Boa você ter lembrado dela, porque ela, por exemplo, certo? Ela abandonou o Instagram porque ela queria ter um novo posicionamento e o Instagram antigo dela já não casava com aquele posicionamento. O público que estava lá não ia comprar os produtos que ela queria vender a partir de agora. Então, tu entende que a decisão às vezes mais inteligente é sentir a dor de abandonar o Instagram que tem muitos seguidores. Sim. sacou? A Rafa, por exemplo, abandonou um de 200 mil. A Carol, ela tem essa pegada. Na verdade, ela alimenta meio que os dois. Só que como ela manja muito de marketing, ela quer falar sobre marketing, ela teve que criar um outro perfil porque o outro era só de influenciar. E aí, do nada, ela quer influenciar. Ela estava influenciando as pessoas sobre alimentação e tal. E como é que ela vai, sei lá, falar sobre marketing agora? Principalmente sobre posicionamento de negócio porque ela não é sei lá, uma profissão no marketing super topo de funil. É mais para quem quer criar uma marca memorável, mulheres que querem empreender. Então, não fazia sentido. Então, é mais inteligente que você abandone esse perfil. Então, depende muito do caso. Cada caso vai ser uma coisa diferente. Mas se você vai mudar muito de nicho, sacou? Automaticamente, talvez tenha que criar um novo perfil também. É muito complexo isso, velho, porque o Instagram, ele é muito inteligente, velho. Ele é muito inteligente. Então, ele sabe o que você curte, ele sabe o que você não curte, ele sabe o que a sua audiência gosta de ver quando você posta. Então, ele tem muito dado, muita informação de comportamento. Então, se você acha que simplesmente, ah, mudei de nicho, tenho um milhão de seguidores, vai dar certo? Eu acho que não. A não ser que você seja líder de um movimento. Se você é líder de um movimento, sei lá, eu imagino o Pedro Sobral mudar de gestor de tráfego para ensinar lançamento. Nossa, vai ser um choque. Eu imagino, porque, e essa galera acompanharia ele. Sim, com certeza. Só que ali, ele está em casa e... Exato, similares, que foi o que você disse. Entendeu? Então, ali ele meio que está em casa. Então, meio que muda de nicho, mas ainda está em casa. Mas, eu vejo, por exemplo, eu posso ver ele fazer esse movimento. Agora, eu não vejo muita, muita, sei lá, lógica no Iezer, que fala muito sobre tráfego orgânico, fazer isso. Sacou? Ensinar lançamento. Não vejo tanto isso, porque, é uma coisa que não casa. Se ele fizer isso, pode ser que, sei lá, o Instagram dele não tenha as métricas que tem hoje, sacou? É quando você pensa no Instagram como inteligência artificial, faz sentido você criar do zero, porque daí você vai precisar dos dados certos para ele poder entregar exatamente. Exato. Essa é a maior, essa é a maior, o maior insight que você tem que pensar. Imagine que o Instagram é uma inteligência artificial ativa, que analisa todo o seu comportamento. A cada like que você dá em uma foto, a cada comentário, que você deixa, a cada pessoa que te manda um direct, a cada pessoa que você segue, ele mapeia tudo. E aí, ele tem uma ferramenta para te indicar os melhores conteúdos para te manter dentro do Instagram, que é o explorar. Então, quando você entra no explorar, raramente não vai ter nenhum conteúdo que você se interesse. Sacou? Então, ele tem esse nível de inteligência e ele faz ainda uma parada mais imersiva para você ficar presa dentro do celular. Ele ainda não tem um feed igual o do TikTok, onde você fica imerso. O TikTok, você passa horas para você ficar imerso, você não tem outra possibilidade. O Instagram ainda não é assim, mas eu acredito que para o futuro pode ser que algo aconteça assim. Porque se acontecer, eu vou para a deságua aí. Eu não consigo usar o TikTok. Eu tenho um pouco de claustrofobia de não conseguir sair dali. O que eu acredito sobre o Instagram não é que ele vai ficar 100% imersivo assim como o TikTok. Mas é muito claro que o Instagram quer fazer muitas integrações para fazer com que a pessoa fique ali dentro do mecanismo meta. Então, eu não vou me assustar se o seu WhatsApp e o direct do Instagram se tornarem uma coisa só. É, faz sentido. Entendeu? Agora, voltando ao assunto de abandonar perfis e quando uma pessoa tem um perfil profissional e aí... Na verdade, não. Uma pessoa tem um perfil pessoal e aí ela começa a alimentar esse perfil pessoal com conteúdos profissionais para divulgar o trabalho dela. Isso também é uma opção falida? Não funciona? Cara, depende. Por exemplo, é porque... É tenso, né? Parece que o Walter está querendo ser liso, sempre fugir da pergunta, mas na verdade... É legal trazer sua visão sobre isso. É porque depende mesmo. Exemplo, se uma pessoa tem um perfil pessoal e ela está acostumada a postar, sei lá, foto de festa, aqueles stories lá de som estourado de madrugada no meio de uma balada, ela está acostumada a postar isso. E ela atrai quem? Ela atrai a vizinhança, ela atrai os primos, os amigos. O dia que ela postar o primeiro story de... de... Sei lá, de trabalho, ela automaticamente está sendo cancelada. É o primeiro cancelamento que ela enfrenta. A família dela vai começar a criticar. Alguém vai pegar o link, mandar no grupo de amizade começar a zoar. Então, ela tem que estar preparada para isso. Se ela quiser isso, beleza. Se ela não está preparada para isso, ela cria um novo perfil, bloqueia todo mundo e ela começa a criar e ninguém nem sabe que ela existe nesse novo perfil. Me parece inteligente essa opção. Então, primeira coisa é aí. Segunda coisa, quantos seguidores você tem? Valter, eu tenho 2 mil seguidores. Velho, só vai ser insignificante essa audiência que não se interessa pelo que você vai falar agora. Quando você tiver 10 mil, 15 mil, aí 2 mil vai ser mais insignificante. Agora, enquanto você estiver no começo, você pegou o seu perfil de 2 mil seguidores, transformou automaticamente em profissional, as pessoas que vão ver aquele conteúdo, quem é, velho? É teu primo, teu amigo, teu primo lá quer saber de marketing digital, quer lá saber de social media, quer lá saber de gestão de tráfego. Na hora que tu coloca a palavra social media, ele acha que é pirâmide, pô. Verdade. Aí daqui a pouco ele te liga e fala assim, aí pô, tô te ligando porque eu acho que tu tá mexendo com aqueles negócios de aposta esportiva, né? Sacou? Ele não vai nem entender. Então, a minha visão sobre isso é muito simples. Cria um novo perfil, velho. Cria um novo perfil, começa do zero com os dados certos, com tudo que você precisa. Ah, Walter, mas aí eu vou começar do zero com zero seguidores. É, velho, todo mundo começa do zero. Meu Instagram um dia teve zero, sacou? Teu, teu, todo mundo. O que você precisa entender é que, pô, vai levar um tempo, é um jogo de longo prazo. Só que se você aumenta a frequência, tu faz mais, publica mais, analisa mais, usa mais estratégia, foca mais do que todo mundo, tu vai crescer. Então, tem pessoas aí na internet que, como a gente usou vários exemplos aqui agora, que criam um perfil do absoluto zero e começam do zero um novo perfil sem nem mencionar no perfil anterior pra não sujar a audiência. Olha que loucura. E hoje estão aí sem cá de novo. Então, funciona. O que precisa entender, o que a galera precisa entender é muito isso. Você pode começar um perfil do zero hoje, mas você tem que jogar o jogo do jeito certo. O jogo da consistência, estratégia de conteúdo, focar em fazer acontecer. Porque não vai rolar por milagre. Você tem que fazer todo santo dia. E a dica que eu deixo é, criei um novo perfil agora, Valter. Como é que eu faço pra poder crescer ele? Dedica uma hora por dia ao teu perfil do Instagram. Se todos os dias você dedicar uma hora por dia, tu vai ter um Instagram muito top. Essa é a receita do que eu fiz. Uma hora por dia. Se você dedica uma hora por dia a fazer academia, tu vai ficar com um shape legal. Se tu dedica uma hora por dia a aprender a cozinhar, tu vai cozinhar bem. Se tu dedica uma hora a criar conteúdo pro Instagram, tu vai se tornar um influenciador, ter muito seguidor, tornar um grande infoprodutor. Só precisa dedicar. Tudo aquilo que tu foca expande, mano. Isso é fato. Já dizia o Joel Jota. Perfeito. Vou fazer uma pergunta agora que a audiência gosta. Mas antes eu vou contextualizar ela. Você deu aquele exemplo ali do... Por exemplo, eu vou fazer ali uma ação no meu feed e vou botar um CTA de eu quero. Aí a pessoa pensa vou fazer isso. Só que ela recebe mil eu quero. E ela pensa como é que eu vou fazer pra mandar mensagem pra todo mundo? Porque ela não imagina que pode ter uma ferramenta que vai fazer esse trabalho por ela. É. Então, sem querer que você faça propaganda, mas quais são as ferramentas que você utiliza no seu trabalho, no seu negócio, como social media que facilita a sua vida e facilitaria a vida da galera que tá nesse mesmo caminho que você. Tá. Vamos lá. Existem alguns pontos. Por exemplo, pra esse tipo de ação de direct automático que nós chamamos de funil de direct automático, nós temos a ferramenta Manichat. Ela é liberada pela própria API do Instagram. Então, se você for lá no site da Meta e procurar, ela vai estar lá. O logo do Manichat escrito parceiro. Então, não tem problema nenhum. Ah, Valter, usar o Manichat pode causar um problema? Não. O Manichat é uma ferramenta de automação, de iniciação de conversas. Então, o próprio Meta lá no site, na hora que ele divulga o Manichat, ele pega e diz o seguinte, é uma ferramenta pra você brincar iniciando conversas, iniciando temas. Então, a ideia é exatamente iniciar uma conversa e dar opção pras pessoas. Então, não adianta a pessoa colocar só um eu quero e você do nada mandar um comando pra ela, sei lá, um link de compra. Porque, pô, isso não vai fazer muito sentido. Agora, você pode usar uma estratégia. Exemplo, estratégias que eu gosto de utilizar de direct automático. Eu crio conteúdo pra pessoa comentar eu quero pra saber mais sobre alguma coisa. E ali, eu começo um funil com ela. Então, o que que acontece? Eu vou lá e entrego o resto da informação e falo bem assim, fez sentido pra você e se gostaria de saber tal coisa ou não? Aí, a pessoa pega e lá no próprio minichat eu consigo. Como se ela fosse votando. Aí, ela clica na palavra de inscrita ali. Fez sentido. Quando ela clica fez sentido, ela já recebe uma nova mensagem. E aí, eu vou trabalhando como se fosse um funil de e-mail. Sim. Sacou? Pra que ela prossiga até receber uma oferta. Sacou? E ali, eu preparei ela, qualifiquei o lead até que o lead recebeu uma oferta e decidiu comprar. Então, a ferramenta que eu gosto muito de utilizar é a minichat. Existem outras ferramentas. Isso no caso de direct automático. Existem outras ferramentas que vão te ajudar bastante a usar, enfim, dados, né? Nas redes sociais. Uma delas é uma outra ferramenta que se chama VTracker. A VTracker é uma ferramenta que ela faz uma espécie de saque 4.0. E ela também puxa dado, né? Na internet como um todo através de inteligência artificial. Então, ela identifica o que estão falando da sua marca. Ela consegue pegar as menções mesmo que não seja mencionado sua marca e te entregar. Então, por exemplo, se a gente usa ela na Qwify e com certeza quem cuida da marca de vocês deve passar por esse processo, né? Deve fazer esse processo. Então, a pessoa menciona a Qwify no Twitter. Fala bem assim, ah, a Qwify é a melhor ferramenta da face da terra. Eu amo a Qwify porque ela faz isso, 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 isso. Então, você recebe isso como uma espécie de notificação. E aí, imagina, velho, tu pegar e agradecer. Uma pessoa que nem te mencionou, ela vai falar, meu Deus, velho, o que essa marca fez? Que bruxaria é essa? Muito legal. A Vetrecker faz isso. Então, são ferramentas que eu gosto de utilizar que me ajudam bastante. Legal, tem mais alguma? Tem, tem uma outra ferramenta que eu uso muito de análise e é a ferramenta da Reportei, né? Reportei é uma ferramenta que me ajuda muito com métricas, relatório e tudo mais, né? E tem algumas outras ferramentas aí que vão ajudar você a criar conteúdo, a dar ideias de conteúdo, como chat GPT, copy AI, né? Que são algumas ferramentas que realmente te dão alguns dados. A copy AI mesmo, por exemplo, ela vai conseguir até te dar uma opção de escrever legenda. CopyMatic também, ela vai escrever, meio que estruturar uma legenda pra você, ela te dá uma ideia da legenda e você altera. Tem a WriteMe. Então, o que eu quero te dizer com isso? As ferramentas não vão fazer por você, mas elas vão te ajudar, elas vão te dar uma base. Por exemplo, preciso criar uma legenda e estou travado. Meu Deus, hoje eu estou bloqueado, não consigo criar uma legenda. Mano, coloca lá na ferramenta, ela cria pra você, você pega uma ideia e edita. Editar uma ideia é infinitamente mais fácil do que criar uma ideia, sacou? Tipo, então, tem muito disso. E todas essas ferramentas são pagas? Algumas sim, outras não. Outras tem a modalidade gratuita. Todas elas, na verdade, tem a modalidade gratuita menos o Vtrek. Todas que tem a modalidade gratuita, tu já sabe, né, velho? Pelo menos vai estar o logo da empresa ali ou de uma forma limitada. O chat GPT, por exemplo, vai ser cinco dias pra poder carregar a página inicial pra tu botar alguma coisa. Então, quando tu assina, obviamente que tu tem regalias diferentes. Inclusive, o chat GPT lançou, né, o novo, a nova atualização do chat GPT, o chat GPT, o GPT 4, que tem uma série de novas funcionalidades. A gente está aí, todo mundo estudando, entendendo mais, mas vai ser uma coisa que promete impactar bastante o mercado também. Então, merece, né? Com certeza. Com certeza. Agora, Walter, quais são as dificuldades que uma pessoa que, sei lá, decide ser social media enfrenta durante a jornada? Cara, eu acredito que a primeira de todas elas é o cancelamento familiar. Primeiro, é a família falando, que isso, irmão? Vai fazer uma faculdade, velho, vai, sei lá, vai trabalhar com uma coisa que funciona de verdade, porque não tem a consciência de que aquilo realmente funciona. Até que, tu começa a ganhar dinheiro. Aí, tu começa a ser o que empresta dinheiro, aí tu começa a ser, tipo, o bonzão da família, sacou? Mas até lá, filho, tu vai passar por muita dificuldade. Enquanto não dá certo essa parada desse rolê digital, tu vai ser cancelado pelo teu irmão, tu vai ser zoado pelo teu amigo, tua mãe não vai botar fé em você, então, tu tem que ter mente blindada e coração de gelo. Se tu tiver, aí sim, tu vai conseguir ter muito resultado, porque se você não tiver, tu vai desistir no primeiro mês, e aí, tudo de bom que você poderia viver, vai por água abaixo. Então, o que que eu acredito que seja o primeiro, primeira dificuldade? Esse cancelamento. Uma outra dificuldade é se sentir pronto pra chegar pra um empresário e falar bem assim, eu vou cuidar da tua rede social e vou fazer você ter resultado. Vou fazer você vender mais. Essa moral de falar isso, realmente também te dá um pouco de medo, porque aí tu pensa, e se não der? E se ele não tiver resultado? Meio que a síndrome do impostor pra quem trabalha com rolê digital, ela é dez vezes mais pesada do que quem trabalha com alguma coisa mais tradicional, velho. É verdade. Porque é muito no campo das ideias, sabe? É tipo muito social media no campo das ideias até que você posta que gera resultado, a gente procura, quer comprar, e aí você fala, caraca, é isso. Até isso acontecer, pô, tu tem uma série de problemas ali consigo mesmo. então é essa coragem. Outra dificuldade que eu acho que naturalmente todo mundo que trabalha com internet vai enfrentar é a segurança de oferecer mesmo o trabalho. De falar bem assim, chegar nas pessoas e falar bem assim, cara, eu sei fazer. Porque é tipo tocar violão, entendeu? Tu toca violão, tu tá tocando dez músicas, mas se alguém perguntar, tu toca violão, eu arranho. É verdade. Sacou? O social media é tipo isso, ele vai falar bem assim, pô, tu é social media? Pô, eu tento. Isso me deixa puto, velho, tem gente que atende, sei lá, três, quatro clientes, aí tu pergunta, pô, tu é social media? Não, eu tô aprendendo. O que tu tá aprendendo, velho? Tu tem quase um ano que tá nessa parada, vai correr atrás de escalar, vai montar equipe, vai delegar algumas funções, vai atender o triplo de clientes que você tá atendendo agora, vai crescer, pô. Tá na hora de tu quebrar esse paradigma na tua cabeça, ficar pensando, ah, eu tô aprendendo. Tu não tá aprendendo nada não, velho, tu tá fazendo a mesma coisa todo santo dia. Se apropria disso, né? Se apropria disso, cria segurança, até quem já é social media experiente, uma das dificuldades que um social media vai enfrentar, com certeza, essa dificuldade que todo social media enfrenta é com cliente tóxico. Se você fecha um cliente e esse cliente é um cliente tóxico, ele te trata mal e ele começa a fazer você duvidar das suas capacidades, já era, velho. Encerra esse contrato, demite esse cliente. Porque ele vai fazer você ficar ruim no contrato dele e ruim nos demais contratos que você tem. Porque ele faz você duvidar de que você é bom o suficiente. E quando tu tá nesse ambiente, de dúvida, se você sabe mesmo, se você é bom mesmo, qualquer coisinha te tira do eixo e você não consegue ser produtivo, não consegue criar, não consegue fazer. Então, a gente trabalha muito com criatividade. Se você trabalha com criatividade, ambientes hostis não funcionam pra você. Então, ah, mas eu sou social media e tenho que trabalhar sob pressão. Não, velho. Se você tiver com tudo organizado, tudo adiantado, tudo, sei lá, planejado, como assim tu vai, tipo, ah, eu tenho que trabalhar sob pressão? Acredito que não. Eu acredito muito pelo contrário. Se você tá com tudo bem planejado, você não tem que trabalhar sob pressão. Você tem que ter respostas na ponta da língua. Quando o cliente te perguntar, pô, amanhã é dia das mães, o que a gente tem? Ué, a gente conversou na reunião de alinhamento do início do mês que a gente ia fazer uma semana de promoções pras mães. Tu esqueceu? Sacou? Já tava planejado, já tava tudo feito, a gente já tinha alinhado a nossa reunião de alinhamento. Por isso que essas reuniões de alinhamento mensal de social media fazem, tipo, um sentido bizarro, sabe? E tem muita gente que não entende isso. Tem gente que não faz. Mas é essencial que você faça reuniões de alinhamento estratégico com o seu cliente. Porque se você fizer reuniões de alinhamento estratégico com o seu cliente, tu vai dizer, é isso aqui que eu idealizei pra esse mês, é isso aqui que eu pretendo fazer. Se é isso aqui que eu idealizei e é isso aqui que eu pretendo fazer, é isso aqui que eu acredito que vai dar resultado. E aí, já tá alinhado, já tá autorizado, já tá tudo ok. Precisa ficar mais debatendo com o cliente se aquilo vai dar certo ou não. Porque já tá idealizado, sacou? Aí beleza, agora vai pros conteúdos, aí manda, o cliente aprova, pede alteração, mas a ação em si já tá feita. Lembra das camadas de estratégia que eu falei? Estratégia macro, de plano, de marketing digital ali pro negócio. A outra camada já é uma estratégia mensal, mês das mães, setembro amarelo, outubro rosa, sacou? E as ações de estratégia pontual, que é o roteiro de stories que engaja, o roteiro de reels, a headline. Então, essas são as mais pontuais. Então, quando alguém pergunta bem assim, ah, mas social media tem que ser boa em estratégia? Tem. Só que aí fala pro social media o que são essas estratégias. Aí a galera, não, porque estratégia, aí algumas pessoas vão ensinar estratégia pontual, outra pessoa vai ensinar estratégia mensal, outra vai ensinar só estratégia macro, né, do negócio. Agora, ensinar essas camadas estratégicas que você vai ter que fazer pra todos os clientes que você tem, você vai ter que fazer essas três camadas, não tem como. Primeira camada, fiz um briefing inicial, construiu um plano com um cronograma de curto, médio e longo prazo. Segunda camada, é a hora que eu vou pegar e falar, bi, assim, todo mês eu vou te entregar, sei lá, um mapa, um plano com ideias do que será executado nesse mês, com promoções específicas pra aquele mês, com a sazonalidade, enfim. Linha editorial nova, se a gente vai ter que mexer em alguma coisa, identidade visual, se a gente vai mexer em alguma coisa. E as estratégias pontuais, que essas estratégias pontuais eu não preciso ficar te avisando todo dia. Elas vão acontecer naturalmente, então o roteiro... Porque depende do momento também, né? Exato. O roteiro de story que eu vou postar o dia que eu vou postar o roteiro de story X. E aí, existe uma frequência, por exemplo, segunda eu posto um story, um roteiro de story de venda, quarta eu posto um roteiro de story de engajamento pra aumentar views e sexta eu posto um roteiro de story de informação, por exemplo. Sacou? Então, eu não vou ficar avisando pro meu cliente e aprovando cada story que eu vou postar, velho. Isso daí vai ser inviável. Social media precisa ter autonomia também. Senão, velho, tu vai mandar mensagem o tempo inteiro pro seu cliente. E social media que manda mensagem o tempo inteiro pra cliente, ele não tá mostrando que ele tá trabalhando muito, ele tá sendo um malo, ele tá sendo chato. Qualquer cliente vai querer te encerrar, contrata contigo só porque tu enche o saco. Outra coisa, outro fato sobre o empresário, não enche o saco dele. Ele não gosta. Esse negócio de ficar o dia inteiro, não, porque eu tô fazendo um negócio aqui e eu queria saber se não sei o que, se não sei o que. Aí depois tu começa bem assim, meu cliente nem me responde no WhatsApp porque tu tá sendo chato, velho. Para de ser chato que ele vai te responder. Fala quando é necessário, para de falar o tempo inteiro. Você tem prestador de serviço aí de infinitas coisas. O dono da academia que você consome, que você consome o serviço dela, te liga todo dia? Não, pô. Você tem que pensar exatamente nisso. Então eu sou social media de um cliente, eu vou ficar o tempo inteiro enchendo o saco, mandando mensagem, falando com ele? Não. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele sinta que eu sou um mala, que eu sou um chato. Sacou? E aí ele vai começar a criar rãs, começar a me dar feedback negativo. E o indicativo de tudo isso é ele parar de te responder. Parou de te responder, velho? Foge, corre. Tem alguma coisa errada acontecendo ali. Red flags. Eu imagino que esse seja um erro que muitos social medias cometem. Então, já usando essa deixa, quais os erros que você cometeu e que você observa que a galera que você ensina cometem, que você pode trazer aqui para que a audiência aprenda com esses erros e não cometa os mesmos erros? Mano, o pior de todos é fechar contrato só verbalmente, sem fechar a assinatura. Contrato assinado, velho. Mano, se você fechar acordo verbal, tu vai tomar calote. Alguém tinha que estar aqui nessa sala. Alguém tinha que estar aqui nessa sala, né? Tu vai fechar, tu vai tomar um calote. Não fecha acordo verbal, velho. Fecha acordo assinado. Começa esse lance de... Já dizia minha mãe, sacou? Minha mãe... Minha mãe, eu tenho uma conexão com minha mãe muito massa. Ela fala bem assim, esse negócio de fio de bigode só dá problema, filho. O que ela quer dizer? Esse negócio combinado, falado, vai dar problema. Então, chega no seu cliente e fala bem assim, pô, tem um contrato aqui, vamos assinar. Se o cliente fala, não, assinar contrato, quero não. Sai desse cliente, velho. Ele já estava, era planejando te dar um golpezão, alguma parada. Não cai nessa. Não cai nessa. Isso vai ser problema. Então, o primeiro erro é fechar contrato, enfim, sem... Sem contato verbal. É, sem o contrato físico, só assinando acordo verbal. Não faça isso. Daí vai ser a pior cagada que você cometeu. A pior de todas. Segunda coisa, não ter rotina de entrega. Que é aquele protocolo de social media que eu falo que tem que ter para cada dia da semana para cada cliente. Se você não tem esse protocolo construído, essa rotina construída, a sua entrega vai ficar defeituosa. Por quê? Aí tu fecha um contrato, sei lá, vamos supor, Carol, social media. Ama estética, odeia, sei lá, pizzaria. Só que aí um cliente de pizzaria resolve procurar a Carol e a Carol está precisando de uma grana e ela fala, vou fechar. E aí a Carol começa a prestar serviço. Pro de estética, top, incrível, empolgadíssima. Para a pizzaria ela faz o que dá. Isso vai acontecer, pô. Se você não tiver um protocolo de entrega para seguir um padrão, já era. Logo, logo tu vai receber reclamação e esse cliente vai encerrar e vai te fazer se sentir mal, vai achar que... Você vai começar a achar que você não é bom o suficiente. Então, essa rotina de cada cliente é muito interessante, tá? Outro erro, não delegar funções e achar que tudo você tem que fazer sozinho. Um social media, ele não tem necessidade de ser designer. Ele não precisa ser designer, sacou? Ele pode contratar um designer ou ele pode fechar um acordo com o designer e atender um cliente em parceria com esse designer. Então, se você é social media, ah, Valter, eu sou social media, eu quero ser social media, mas não sou designer e não tenho, sei lá, habilidade de design, calma, pô. Isso não é o fim do mundo. Você consegue sim contratar um designer ou fechar um acordo com o designer e atender em parceria com ele. E ele executa essa parte de design para você e está tudo bem, sacou? É bem simples até fazer isso. Tanto de gente, inclusive vou até fazer uma deixa aqui para a galera. Se você é designer, está assistindo a gente e quer fechar parceria com social media, coloca aí no comentário e fala assim, pô galera, sou designer e topo parceria. Tu vai ver o tanto de gente que vai ter, mano. Legal, brilhou nessa, hein? Vai ter um monte de gente que o designer está ali doido para prestar serviço, só que a maioria dos empresários querem um social media, querem uma pessoa que cria conteúdo e o designer não sente segurança às vezes para criar conteúdo. E o social media cria conteúdo muito bem e não sente segurança em fazer o design. Pô, fecha um acordo, vocês dois e vão atender juntos. Tá? Então, você tem que delegar algumas coisas. E o último erro foi, que eu passei um tempo até entender isso, era não enxergar social media como um negócio. E aí, eu enxergava social media como só uma profissão. Se você enxerga social media só como uma profissão, você sempre vai estar satisfeito em prestar serviço para outras pessoas. E aí, é como se você acumulasse chefes. O dono da hamburgaria é teu chefe, o dono da pizzaria é teu chefe, todo mundo é teu chefe. Agora, se tu pensa como negócio, você é um prestador de serviço para eles. Daí, você monta uma equipe, você delega algumas funções que você não se sente confortável para poder fazer e você também pode melhorar a sua entrega. Exemplo, você não é muito bom em conteúdo, mas você pode fechar contratos com cliente e entregar o melhor conteúdo. Basta você faturar o suficiente para contratar uma pessoa foda de criação de conteúdo. Então, você tem que pensar em social media como um negócio. E eu ainda digo mais, se você não pensar em social media como um negócio, um monte de gente vai pensar. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar em agência de publicidade, de comunicação. Não. O dono de uma agência de comunicação hoje, a maioria dos serviços que ele presta é de social media. criação de conteúdo, gestão de conteúdo, alimentação de rede social. Nenhum deles dos donos de agências são social media. Então, é muito melhor que um social media seja o dono da agência que presta serviço de social media, pô. Sim. Então, pensa, é melhor do que ser empregado do cara, tu ser o chefe de todo mundo, velho. Perfeito. E é assim que tu escala. Aí, tu vai ver social media como alunos meus aí, tem vários alunos meus aí que faturam hoje mais de 100 mil mês com social media. Aí o nego fala bem assim, pô, mas social media não escala. Claro que escala. É só você montar um negócio organizado o suficiente. Assim como um e-commerce escala, pô. Social media também escala. É só você ter uma esteira de produtos inteligente. É só você, além de produtos e gestão de rede social, você também ter infoprodutos, que isso vai também te ajudar a faturar mais. Então você monta uma equipe. E aí tu imagina, tu monta uma equipe com designer, editor de vídeo, você como estrategista, algum copy, uma pessoa de comercial pra te ajudar com venda, tanto recuperação, quanto na parte de prospecção também, que não necessariamente você precisa fazer a prospecção se tu consegue pagar um vendedor profissional, um close, um SDR, sacou? Aí tu monta uma equipe. E aí essa equipe consegue atender muita coisa, inclusive a tua própria rede social pra você vender um infoproduto, que é o meu caso. muito, muito bom. Perfeito. Hoje a gente chorou muita dúvida, hein? A gente extraiu conteúdos do conduvidado aqui, hein? E ainda tem umas perguntas da galera. É, a galera mandou lá na caixinha de perguntas da Qify. E aí, quer começar, Carol? Vou começar aqui com arroba comunidade underline outlier. como posso alavancar meu perfil pra atrair o público-alvo? Cara, eu acredito muito que você primeiro, antes de tudo, tem que mapear quais são as dores principais desse público. Analisando as dores principais desse público, agora você vai tentar criar conteúdos criativos. Sai dessa caixa, esse quadrado que você se inseriu, que você tem que fazer uma headline, postar uma sequência ali como se fosse um carrossel feito no Canva. Sai disso, velho. experimenta pensar criativamente. Experimenta pegar essa dor. Agora, essa dica que eu vou dar, mano, é muito poderosa. Pega essa dor que você, que te manda, enfim, que você identificou, sei lá, tua audiência, vamos supor que seja de emagrecimento, e a pessoa colocou, você descobriu que uma das dores é como emagrecer. Certo? Aí tu pega e coloca lá no TikTok, na lupa, como emagrecer. Mano, tu vai mergulhar numa quantidade de conteúdo criativo, que tu nunca imaginou na tua vida, velho. De pessoas que nem são tão criadores de conteúdo assim, super famosos, super conhecidos, que fazem vídeos muito criativos. E aí tu pega uma referência, sacou? Tu pega a referência, faz algo no mesmo estilo, na mesma pegada, e aí tu consegue ter uma ideia do que já funciona, ao invés de tu ficar tentando fazer essas coisas aí meio que padrão, sacou? Então, primeira coisa, mapeia as dores, depois joga essas dores lá no TikTok, que você vai ter uma oxigenação de ideia muito da hora. Legal. pergunta do arroba Ian Gomez, tem três S no caso. Poderia explicar melhor o seu processo de pesquisa para produzir conteúdo? Show de bola. Eu tenho alguns processos. O primeiro é pesquisando com a própria audiência. Então, eu vou lá e solto essas perguntas nos stories do meu cliente. Enfim, tem uma série de perguntas que eu utilizo, eu tenho elas anotadas, mas algumas delas é, se você pudesse resolver o problema X ou o que está te impedindo de resolver o problema X, me conta aqui no direct, isso já vai te dar muita resposta. Se você estivesse do meu lado, no caso de infoprodutores, o que você gostaria de aprender comigo? Se você estivesse tomando um café comigo, o que me perguntaria? Certo? Então, posso tirar uma foto aqui agora, postar no meu story e colocar mais ou menos assim, se você estivesse em um podcast comigo, o que você me perguntaria? Nice. muita gente ia me mandar mensagem. Tudo aquilo é ideia de conteúdo. Outra fonte de conteúdo, os insights do próprio Instagram, ver o histórico, ver tudo que gerou alcance, tudo que gerou comentário, tudo que gerou salvo, anota esses temas, isso também são boas ideias de conteúdo. Pesca em balde, joga o nicho lá no YouTube, pega os vídeos que tem mais visualização e começa a ver as dúvidas que essa galera deixa ali nos comentários, isso também é muito interessante. Comentários dos seus concorrentes, começa aí nos concorrentes ali do seu cliente ou nos seus concorrentes e vê o que a galera deixa de dúvida. Pega essas dúvidas e responde elas no seu perfil, sacou? Então, fontes de conteúdo são de forma assim inesgotáveis. A única dica que eu deixo é tenta buscar essas ideias de conteúdo em lugares que humanos depositam essas dores e dúvidas. Se você ficar indo sempre em ferramenta, sei lá, digitar no Google, 10 coisas que as pessoas precisavam entender sobre isso, aí tu pega um artigo de blog de milhão de anos atrás, não vai funcionar mais hoje. Então, vá onde as pessoas estão deixando as dúvidas delas e consiga mapear isso. Se você tem perfil grande, tu consegue fazer pesquisa. Se tu não tem perfil grande, aí tu vai ter que dar uma pescada em balde. Show. Nice. Pergunta da Mar.cela5. Como aumentar o valor do meu serviço como social media? E qual a faixa de faturamento de um social media pleno no mercado? Tá. Um social media pleno, hoje, eu acredito que a faixa de faturamento dele está em torno de 15 a 30 mil. Se ele souber fazer a coisa do jeito certo, delegar algumas funções e fechar clientes num ticket bom, que é de 5k para cima, ele vai conseguir faturar uns 30 mil mês. Tem muitos exemplos na minha comunidade de pessoas que faturam até mais do que isso. Então, se você é um... Quando ela fala social media pleno, ela está querendo dizer que é um social media mais avançado, uma pessoa que já entende do processo e tal. Para você chegar nesse resultado, você vai ter que delegar e ter equipe. E aí, obviamente, que você vai ter um custo. Aí você vai faturar 30 mil mês, você vai gastar, sei lá, 7 de equipe. E aí o resto sobra para você, sacou? Mas não é para você, é para o seu negócio. Então, é importante você entender isso. Você não pega essa grana e sai louco aí e diz, ai meu Deus, agora meu salário é 27 mil, eu sou um juiz. Não, tu não é. Sacou? Cuidado com essa tua grana aí e toma essas decisões de um jeito mais certo. Para aumentar o valor, eu acredito muito que você tenha muito... Um equilíbrio entre posicionamento e entrega. Se você tem um posicionamento muito forte e você não sabe muito bem o que entregar e não entrega muito bem, teu valor vai ficar barato. Se você tem uma entrega muito alta, mas seu posicionamento é ruim, ninguém vai ter coragem de te pagar um valor muito bom. Então, fica uma balança descompensada. Agora, quando você equilibra posicionamento e a entrega que você faz, você entrega muito bem como um profissional. E quando eu falo entrega, é um mix de serviços, não é necessariamente ser muito resultado. É um mix de serviços, vários serviços, várias coisas que ajudam, processos que melhoram. Exemplo, tem social media que não vai fazer roteiro de story para cliente. Isso é um vacilo. Story está dentro da rede social, então também faz parte. E quando você começa a se posicionar bem, você tem um posicionamento profissional, e veja bem, posicionamento profissional não é necessariamente só criar conteúdo. É ter um processo, é ter uma apresentação comercial, é ter aquela autoridade percebida. Quando você tem esse equilíbrio, aí você consegue cobrar mais, e as pessoas que recebem as suas propostas têm mais coragem de te pagar mais. Quando um cliente diz que não quer te pagar o seu valor, isso às vezes significa mais sobre você do que sobre o cliente não ter coragem de te pagar. Talvez foi você que não gerou valor suficiente, mostrou que é autoridade suficiente para valer aquele valor. E aí, ele não tem coragem de te pagar. Porque na minha concepção, um real é muito caro se não dar resultado. E dez mil é muito barato se dar resultado. Ou vai dizer que você não contrataria uma pessoa se ela virasse para você e falasse bem assim, pô, você tem quinhentos mil views aqui no podcast, eu vou usar uma estratégia que vai fazer você ter um milhão, só que custa dez mil mês. Você topa? Claro, vai dobrar meu resultado, vamos para ontem. Resultado garantido, quero. Então, é um pouco disso, um real é muito caro se não vai dar resultado. Você não vai querer comprar por um real uma balinha azeda que vai fazer você virar a cara, a não ser que seja para zoar, sacou? Porque é ruim, não vai te dar uma satisfação, não vai fazer você ter um resultado. Assim como você vai ter coragem de pagar dez mil reais em um celular para poder usar a câmera frontal no Instagram. Bizarro. Pergunta da arroba Felipe Nog, underline. Tenho a impressão que a maioria das social mídias são mulheres. É verdade? Se sim, por quê? Serve para homens também? Serve muito para homens. Na verdade, isso é uma impressão que ele tem, sacou? Tipo, porque na prática tem muito social mídia homem. Muito mesmo. Então, acho que assim, na minha comunidade está quase meia a meio, saca? Tem uma grande quantidade de pessoas que aparecem no digital para falar sobre social mídia, que são mulheres. Ah, é verdade. Talvez seja por isso que ele tem essa impressão. Mas, que a maioria é mulher, não necessariamente. Se eu puxar um insight do meu Instagram mesmo aqui, não tem assim, tipo, nossa, 80% é mulher. Não. E olha que eu tenho uma amostragem grande, né? Crio conteúdo só para social mídia faz tempo e tem o quê? 185 mil seguidores. Sacou? Então, eu acho que é mais uma impressão porque ele vê muitas mulheres falando sobre isso. Porque os homens não deram tanto a cara para essa parada. Entendi. E eu acho que o fato dos caras serem mais analíticos faz com que eles se sintam mais confortáveis de falar, talvez aparecer na internet para falar sobre outras coisas. E, na verdade, se você comparar social mídia com gestão de tráfego, é porque gestão de tráfego é uma profissão majoritariamente masculina. Verdade. E é por isso que você vê muito homem falando de gestão de tráfego. Sacou? Agora, em social mídia, é muito mais porque mais mulheres se destacaram. E eu vejo que hoje eu tenho essa sensação, não sei vocês, mas o mercado de social mídia, agora que ele está evoluindo, para ter uma posição assim como de gestão de tráfego. O mercado de social mídia antes ficou meio que largado, a galera largou. Eu mesmo entrei no game porque eu pensei, velho, cara, como é que eu trabalho com isso aqui faz um tempão, velho? Ninguém está falando dessa parada aqui do jeito certo, sei lá, se destacando. Tem um cara que fala, vai ser eu então, sacou? Tipo, uma parada assim. Então, o que eu vejo mais é que as mulheres se destacam mais porque elas estão mais, elas se sentem mais confortáveis para falar sobre, entendeu? E aí, é muito daquilo também, criação de conteúdo, tem muita gente que confunde assistente virtual com social mídia. Tem muita coisa ainda que o mercado de social mídia precisa evoluir que as pessoas precisam entender sobre a gente. Social mídia com designer. Exatamente. Social mídia que só faz post. Social mídia que só faz post. Sendo que ele é um cara que é mais, um cara, uma mina que é mais voltado para criar estratégias digitais que geram demanda para empresas, negócios ou figuras públicas. Perfeito. Agora, sabe uma coisa antes de fazer a outra pergunta? Talvez os homens que são social mídia se vendem mais como estrategistas. Exato. Não tinha pensado sobre isso. Pode ser que seja isso. Mas se você for perguntar para homens, por exemplo, se você é um homem e presta serviço digital para empresas e faz conteúdo, cria conteúdo, faz estratégias digitais, faz tráfego também para a galera, coloca aqui nos comentários se tu faz tudo isso. Perfeito. Coloca aqui nos comentários porque aí tu vai ver o tanto de homem que tem que trabalhar com essa parada. Ele pode até não dizer pô, sou social mídia, mas ele faz isso. Legal. Entendeu? Para finalizar aqui a caixinha de perguntas, tem a pergunta da ArrobaNath Underline Lima. Aprender a fazer design para cobrar mais caro ou delegar essa função e focar na estratégia? Cobrar mais caro, delegar essa função e focar na estratégia. É uma outra opção. Sacou? A melhor. A melhor. A melhor é essa? Cara, esse foi um bate-papo incrível e a gente costuma finalizar ele com uma pergunta reflexiva. Show. Está preparado para responder? Estou. Manda bala. Então simbora. Vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio. Esse anúncio, ele não vai só sair ali no Instagram, no Story, que ele pode até sair como orgânico, mas também vai sair como pago, mas ele vai estar em todos os canais de aquisição possíveis. Então, tanto no digital quanto no físico. Então, vai sair em outdoor, vai sair em rádio, televisão e também nas redes sociais que a gente utiliza. Esse anúncio vai ser direcionado para a galera que está começando hoje no marketing digital e dentro dele vai ter uma mensagem sua. Qual mensagem você deixaria para essa galera? Pô, legal, hein? Galera que está começando agora, que está entrando agora. Cara, eu acredito que a mensagem mais forte que eu posso trazer para essa galera seria a seguinte mensagem. Muita gente não vai acreditar em você e você vai duvidar de você mesmo em muitos momentos. Só que se você não desistir, se você insistir e se você, de fato, tiver coragem para poder fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer de forma consistente todos os dias, mesmo que aquilo gere uma dor muito grande, a ponto de você sentir que talvez não esteja dando resultado naquele momento e mesmo assim você continuar e não parar porque o seu objetivo é muito claro, vai dar certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Começou? Termina. Faz esse favor por você. Começou alguma coisa? Termina. Porque se você começa e para, realmente você nunca vai ter resultado. Aprenda a ser constante. A maior habilidade de qualquer pessoa que trabalha com internet é ter consistência. Então, para de ficar procurando novos cursos, novas formas de ganhar muito dinheiro e aprenda a ser consistente. Analise quem são as pessoas que mais ganham dinheiro nas redes sociais, na internet, no marketing digital, que você vai identificar uma única coisa que todas elas têm. Consistência. E eu acredito que muito também resiliência para poder ressignificar algumas coisas ruins que acontecem no meio desse processo. Acho que a maior dica e a maior mensagem que eu posso passar para a galera é um pouco disso. Desistir, velho, não pode ser uma opção de forma nenhuma. Porque do nada tu está morando em uma casa que chove mais dentro do que fora. E no outro dia tu está morando em uma casa no condomínio mais foda da tua cidade. E a única explicação que você tem para isso é, mano, eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido eu não estaria aqui. É bizarro. É bizarro, velho. É desse jeito. Não tem forma melhor para terminar esse episódio. É verdade. Adorei a mensagem. Eu clicaria nesse anúncio. Eu clicaria, né? Eu também clicaria. Eu clicaria agora e compraria. Maravilha. E não terminamos. Não terminamos porque temos presentes, Walter. É legal. Temos presentes para você e inclusive para a Rafa, cadê-la. Não vai ganhar, não está aqui? Rafa, minha lente por trás das câmeras. Ai, a Rafa já viu o presente. É, meu olhar, Rafa. E esse aqui é para você. Esse aqui é para você, Rafa. Esse é para você, Rafa. Caraca, que legal. Estou me sentindo especial, gente. Obrigada. Que legal, que da hora. Que massa. Tem até uma xícara e tal. Personalizada. Uma xícara personalizada. Pô, valeu. Agradecer para a galera ainda que está aí, né, assistindo a gente. Muito obrigado. Dizer que, pô, foi uma honra participar desse podcast aqui com a Qify. e dizer também que é um orgulho muito grande, sabe? Tipo, ter um reconhecimento a ponto de você ser convidado para participar de um projeto tão bonito, incrível, como é o projeto da Q-Cast. Muito obrigado, de verdade. Vocês são, desde a recepção até a hora que a gente vem trocar essa ideia aqui. Fico muito feliz, espero voltar mais vezes. Estou sempre disponível. Foi muito da hora, toda a experiência, todo o almoço, enfim, tudo isso. E nem acabou ainda. É mesmo? Nem acabou, tem mais coisas. Você não vai ficar sabendo, isso aqui é só para os produtores. Brincadeira, a gente que agradece a sua presença aqui, muito obrigada, foi um honra recebê-lo. Eu tenho certeza que a galera de casa amou também, né? Meu Deus, senão o amor é maluco. É maluco. Passou rápido. Passou rápido. Eu acho que o que a gente começou aqui foi relevante. Demais, demais. Inclusive, quem quer conhecer você que ainda não te conhece, como é que a pessoa acha você nas redes sociais? É só você colocar social media de elite. Importante dizer que social media, média com E de elite. Aí você me acha. Vai aparecer no YouTube lá social media de elite que você me acha bem mais fácil e aí você clica lá no meu canal, no botãozinho de Instagram também que você me acha, enfim. Mas de qualquer forma vai aparecer aí na tela para você, né? Exatamente. E o que as pessoas que assistiram esse podcast ou ouviram até o final tem que fazer, Marcelo? Primeira coisa, se você não deixou um like nesse episódio ainda, aí você é maluco de verdade. Porque, meu Deus, hoje foi recorde. Foram muitos, muitos insights. Inclusive, mais uma vez, obrigado pela presença, Walter. Foi incrível. Pô, agradeço. E se você não deixou o like, já deixa o like. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho para receber uma notificação nova sempre que sair um episódio como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu desse episódio incrível com o nosso social media de elite, nosso Walter Azevedo. E nos vemos onde? É isso. No próximo que o E-Cast, né? Eu espero te ver lá. Valeu. Bora. Obrigado.